Minha experiência, assim, é algo que eu senti muito, quanto mais eu trouxe a bike pra dentro dessa rotina, melhor eu consigo voltar pra casa. Então eu acho que é fugir pra voltar. Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Rôlei. Olá, aqui é o Paulo Kakinov. Oi pessoal, aqui é a Gabriela Pissur. Oi pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter. Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tamega e esse é o Guilherme Tamega na podcast. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E seguindo aí mais um episódio do Endorfina, depois aí de um mês de janeiro e o comecinho aqui agora de fevereiro com episódios bem legais. Aliás, eu gosto sempre de estar lembrando do episódio anterior, caso você não tenha ouvido o episódio com o Renato Ferraro, irmão do Renan Ferraro. Dois grandes ciclistas aí do finalzinho dos anos 70, começo dos 80. O Renan foi o primeiro brasileiro a participar do Tour de França. Em 2018 você ouve no especial Tour de França brasileiros no Tour de França e você ouve minha conversa com ele, além do Murilo Fischer, do Luciano Pagliarini e do Mauro Ribeiro, é claro. E aqui agora finalmente consegui gravar com o irmão dele, o irmão mais novo, um dos irmãos mais novos do Renan. O Renato Ferraro, que também foi um excelente ciclista da equipe Caló e da equipe Pirelli, vencedor aí de várias provas importantíssimas na época aqui no Brasil e que ainda hoje continua ligado, continua envolvido com o ciclismo, representando marcas aqui no Brasil e também, claro, pedalando e dando suas corridinhas. E foi um bate-papo super bacana, espero que vocês tenham gostado e se vocês não ouviram, fica aqui o convite para vocês ouvirem, já que o assunto hoje é também bicicleta, é também ciclismo, agora um ciclismo diferente, não é um ciclismo tão competitivo, não é um ciclismo de estrada. E foi uma conversa interessantíssima com essa mulher super inteligente, uma mulher empreendedora, uma mulher que também empreende no mundo do ciclismo, mas também na área de finanças. E foi então uma conversa bem legal sobre idade, parceria, empreendedorismo, claro, a vontade de mudar o mundo, né, a Vicky é uma mulher que tem uma vontade de mudar o mundo, uma mulher irriqueta, a gente pode dizer assim, no bom sentido. E claro, sempre falando de bicicleta, de muita bicicleta, falamos do cronograma agressivo, falamos de planilhas, competitividade, falamos de arritmia e falamos de fuga, aliás, fuga, ela é uma das criadoras, uma das co-criadoras desse clube de ciclismo fuga aqui em São Paulo e de diversos outros empreendimentos, você vai descobrir aqui nesse episódio sensacional, nessa conversa muito bacana com a Vicky. E eu quero então agradecer a todos vocês que têm apoiado o Endorfina, aliás, tenho conversado com muitos apoiadores agora recentemente e tô mandando agora aqui um presente aí pra muitos deles, os apoiadores mais antigos. Então, se você é um apoiador do Endorfina, se você acha que esse projeto vale além da sua audiência, aliás, eu sou sempre muito grato à sua audiência, eu faço questão de dizer isso já, a sua audiência por si só já é um grande presente, um grande mérito pra mim, eu fico muito agradecido. Mas se você acha, né, como você assina uma revista, como você assina um jornal, como você assina um Netflix ou um Spotify, você também pode doar, aqui não é uma assinatura, porque o conteúdo vai estar disponível de qualquer maneira. Mas se você acha que esse trabalho merece um pouquinho da sua contribuição financeira, vai lá no Apoia-se, entra no meu site, endorfinabr.com, clica lá no bannerzinho ali, no íconezinho do Apoia-se, você vai ser direcionado pro site, você tem a possibilidade de participar de futuros episódios do Endorfina, você ganha presentes, né, que são os produtos aí da marca Endorfina, ou da marca entre aspas, né, os produtos personalizados Endorfina, e você, claro, colabora e me ajuda a manter esse projeto no ar, aliás, quem sabe muito em breve esse projeto já vai se emigrar pro YouTube, eu preciso aí também do seu apoio financeiro, então se você acha que vale, fica aqui o meu pedido e já de cara o meu agradecimento, eu ficaria muito grato se você também pudesse apoiar financeiramente esse projeto, afinal de contas não dá pra fazer as coisas na base do vento, e envolve sim um bom trabalho, uma demanda aqui, uma boa fatia do meu dia, esse trabalho, e também, claro, que me custa pra poder manter esse projeto no ar e com a qualidade que eu tô tentando manter aí desde do comecinho, desde o primeiro episódio com a Fernanda Keller lá em 2017, em junho de 2017, então, muito obrigado a vocês, se você não assinou ainda a newsletter semanal que eu publico toda sexta-feira, vai lá no meu site agora, endorfinabr.com e clica lá, e clica não, e arrasta ali um pouquinho pra baixo na home, e você vai ter lá, assine a newsletter, coloca seu nome, coloca seu e-mail, e a partir já da próxima sexta-feira você vai estar recebendo esse newsletter, que é uma dose extra de inspiração pro seu final de semana, um e-mail curto com algumas dicas, com coisas que eu acho que vale a pena serem compartilhadas com você, inclusive eu falo também sempre sobre o episódio da semana, caso você não tenha tido o tempo ainda de ouvir, né, já que eles são publicados normalmente às quintas-feiras, então, vai lá, dá uma olhadinha, preenche o seu e-mail, assine lá esse newsletter, é bem legal, e claro, eu tenho que agradecer aos patrocinadores, que também me ajudam a manter esse projeto em pé, e me dão um incentivo sim, a estar continuando com esse trabalho, que já vai completar quatro anos, aliás, eu tô pensando aqui que tipo de especial, o que que eu posso fazer pra comemorar os quatro anos de endorfina, aliás, fica aqui o meu pedido, aceito sugestões, aceito sugestões pra o especial de quatro anos de endorfina, o especial de três anos não houve, por conta da pandemia, eu acabei realmente me atrapalhando, tava publicando dois episódios por semana, mas, enfim, se você quiser um, tiver sugestão pra um episódio especial, pra um projeto especial de quatro anos, eu aceito sugestões, mande lá através do meu perfil no Instagram, endorfina.br, é a mesma coisa que o site, endorfina.br, não mande no Endorfina Brasil, Endorfina Brasil, tem muita gente me mandando mensagens lá, eu agradeço, mas eu demoro pra acessar, e realmente eu tenho dificuldade pra estar acompanhando todas as redes e tudo mais, então, mande no Endorfina.br, que é o perfil onde eu tô atuante, onde eu publico o conteúdo aqui do Endorfina, então, Endorfina Brasil, eu só bloqueei, quem sabe, pra alguma coisa futura, mas eu não uso aquele perfil, tá certo? Então, eu tenho que agradecer aqui aos patrocinadores desse episódio, a Titanium, que é um patrocinador novo, um patrocinador que começou a apoiar o Endorfina agora no mês de janeiro, agora em 2021, a Titanium, vida, saúde e previdência, com seus quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. É credenciada nas melhores e mais renomadas seguradoras, a Titanium tem o compromisso de intermediar e estreitar a relação entre a seguradora e você, o cliente, proporcionando e garantindo as condições ideais para que as suas expectativas e necessidades sejam plenamente atendidas. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, no caso de uma falta inesperada no curto prazo da opção, desde que acordar em sua pólice, de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço bem legal e importante é o seguro de saúde, com cobertura mundial, que lhe confere o poder de livre escolha de médicos, clínicas e hospitais de sua confiança, no momento em que precisar aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo, com atendimento nos melhores hospitais e laboratórios. E a Titanium também oferece aos seus clientes completos planos de seguro de viagem para que seu roteiro, seja ele de turismo ou de negócios, esteja protegido contra todo tipo de necessidade, desde pequenos incidentes, como bagagens extraviadas ou cancelamento de voos, por exemplo, aliás, hoje em dia isso é muito útil, até a cobertura de despesas médico-hospitalárias de todos os tipos. Alguns dos convidados mais legais que já passaram pelo endorfina utilizam os serviços da Titanium. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do perfil deles no Instagram, em arrobatitanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E como sempre, esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e siga o perfil da Bovem no Instagram, Bovem Underline Energia. De energia, Bovem entende. E também é um oferecimento da Supacaz através da Ultracicle. Aliás, o Instagram, se você acompanha aqui o Endorfina, já faz algum tempo o Instagram da Supacaz no Brasil mudou. Agora é arroba Ultracicle, que é o nome da importadora que traz os produtos da Supacaz aqui para o Brasil. A marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. Patrocinadora da equipe profissional de ciclismo Bora Hansgrohe, que fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramaiola, silins, bombas de pé. Aliás, bomba de pé eu tenho uma muito bacana, chamada, quer dizer, na pintura Oil Sleek, que é a que é o mais curto, uma sacada aí muito legal da Supacaz. E uma grande variedade de outros acessórios bem legais, super funcionais e com design bem legal. Encontre os produtos da Supacaz à venda no Brasil no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. Frete gratuito para você, que é ouvinte aqui do Endorfina. Isso mesmo, você, a partir de R$100, basta utilizar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto e antes de finalizar a sua compra, vai lá. O que você comprar vai estar chegando aí na tua casa, desde que você mora no Brasil, gratuitamente. Então, vai lá no site ultracicle.com.br. Aliás, é o único lugar que vale esse cupom. Todavia me perguntaram se valia esse cupom na loja da cidade desse ouvinte, enfim. Não, esse cupom somente é válido para o site ultracicle.com.br. Vai lá, compre uma fita de guidão, meia, um par de meias, enfim. E a partir de R$100, você vai receber o produto aí na sua casa, na conveniência da sua casa, totalmente grátis. E, como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba de quebra ainda descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e confere lá no site mosqueteirosdosporte.com.br quem são as estrelas, as feras, as jovens feras que estão lá guardando um apoio, um empurrãozinho extra que pode partir de você também. E vamos então agora para mais uma conversa interessantíssima com essa mulher incrível, fantástica, chamada Victoria de Sá. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? O perfil discreto da minha convidada esconde algumas qualidades que fazem dela uma pessoa fora da curva. Apesar da pouca idade, acumula muita experiência tanto como empreendedora quanto como ciclista. Como muitos de nós, teve contato logo cedo com a bicicleta e a partir dos passeios de mountain bike com a turma do seu pai ela foi aos poucos encontrando seu próprio caminho e desenvolvendo sua relação com os pedais. Foi cicloativista, participou de corrida de aventura, breves de até 400 quilômetros, Everestens, inclusive um virtual, viajou muito e hoje curte o ciclismo de longas distâncias e o gravel. Em 2019, venceu a Inca Divide, uma prova sem assistência externa de quase 2 mil quilômetros através do Peru. Como a vida não se resume somente a pedalar, ela ainda encontra motivação e tempo para empreender em hamburgueria, em uma hamburgueria, uma securitizadora, um clube de ciclismo, um espaço cultural voltado para o mundo biker e ainda organiza pedaladas para estimular as mulheres a se tornarem ciclistas. Conosco aqui hoje, uma figura de expressão quando o assunto é a bicicleta, a advogada incansável Victoria de Sá, ou apenas Vicky. Tudo bem, Vicky? Tudo bem, você? Tudo jóia. Você gostou do jovem? Eu gostei do jovem, porque eu ando me sentindo meio velha esses últimos tempos. Fala um pouco disso. Ah, porque eu sempre fui a mais nova da turma, né? Então, até puxando, pelo que você contou, quando eu andava de bicicleta com a turma do meu pai, eu, obviamente, era sempre ali 30 anos, né? Mais nova do que o pessoal. E hoje em dia, lá na Verge, por exemplo, né? Que é a empresa que eu fundei em 2016, a gente já tem estagiário de 18 anos. Então, eu tô aprendendo a ser mais velha. Eu acho que... Mas, assim, né? Eu não me recordo muito bem, já faz um bom tempo que eu tinha 30, adoraria ter 30 hoje. Mas eu acho que faz um pouco parte também dessa fase da vida, né? A fase da vida que você começa a se relacionar com muitas pessoas mais jovens. E você vê pessoas muito mais jovens do que você no trabalho, na tua empresa, enfim, né? Pedalando e tudo mais. E, ao mesmo tempo, você ainda vê pessoas tipo cinquentões como eu, que também ainda estão nativas, seja trabalhando, né? Fazendo esporte e tudo mais. Então, talvez fique nesse meio do caminho, né? Na fase que eu me encontro agora, assim, eu acho que todo mundo é jovem. Todo mundo é jovem, né? Mas você tem reagido bem, tanto psicologicamente quanto fisicamente, a esse passar dos anos, né? Que é um envelhecer, muito embora você ainda seja jovem. Acho que sim. A única coisa que me incomoda agora é ter ressaca. Então, isso aí pegou um pouco. Foi quando eu senti que eu estava ficando mais velha. Não que eu beba muito, mas, enfim. Não consegui levantar da cama, sabe? Sei. Mas eu cresci muito, assim, esses últimos tempos. Então, eu estou aproveitando muito a minha idade. Eu acho que ter 30 anos é incrível, porque a gente já consegue ter um pouco de bagagem para ensinar os outros e muito mais humildade para aprender com os mais velhos, né? É. Então, acho ótimo. É, eu... Eu estou aprendendo, né? À medida que eu vou ficando mais velho. E aquela história. Eu tenho uma filha de 21 já. Quando a gente tem 15, você quer ter 18, né? Quando você tem 18, você quer ter 20. Quando você tem 20, você quer ter mais. E, de repente, você começa a achar que, né? Talvez agora fosse melhor ter um pouco menos de idade, né? Mas uma coisa que eu humildemente estou aprendendo é que é que bom que a gente envelhece um dia a cada dia. Porque a gente quase não percebe, né? Esse passar dos dias. A gente consegue perceber o passar dos anos. E, ao mesmo tempo, a gente vai se habituando, né? Com aquela faixa etária. Mais ou menos uma aclimatação, né? Então, hoje eu tenho 51. Vou fazer 52 esse ano. Então, eu estou achando que está ótimo, né? Eu gravei agora recentemente com o Abílio Diniz e eu não perguntei isso para ele. Mas, se você perguntar para ele, ele vai falar Cara, é excelente ter 50, né? Então, assim, quando você tiver 60, você vai falar Cara, é excelente ter 50, né? Quando você tiver 70, você fala Meu, eu adoraria ter 60 de novo. Então, a gente vai meio que... Talvez seja até uma defesa, né? Enfim, da nossa psique, eu sei lá. Da nossa inteligência. Tipo assim, bom, a gente vai se acostumando com o passar dos anos, né? Enfim, e claro, né? Se a gente vai aprendendo e ganhando sabedoria e experiência, acho que as coisas ficam muito mais fáceis. Mas, legal, antes da gente falar também, você falou agora de experiência e tudo mais, eu quero mergulhar um pouco nessa história desses teus empreendimentos, que eu acho muito legais por conta da diversidade, né? Não é que você está só ali, tipo, na tua veia Faria Limer e tal, né? Betinha da Faria Lima e tudo mais. Você foi para a hamburgueria, né? Você tem as outras coisas que nós vamos falar. Mas, antes de tudo, enfim, quem quiser pular essa parte pode pular, mas agora eu quero falar de um assunto que me interessa muito. Você é dona de uma Firefly? Eu sou dona de uma Firefly. Caramba, cara. Foi o meu presente de formatura da faculdade que eu mesma me dei. Que legal, cara, meu. Assim, é uma das bikes que, cara, assim, eu ainda quero ter, né? Assim, eu uso o Titânio já faz 30 e poucos anos e a Firefly tem um, meu, tem umas bicicletas muito legais, cara. Que legal. E como é que você chegou, escolheu, enfim? Olha, eu... Eu nunca me encaixei exatamente numa bike e isso me incomodava porque eu amo andar de bicicleta. Então, eu me conformava de não ter uma bike perfeita. É claro que também são N razões, né? Eu nunca tinha feito bike fit. É. Vendedor. Adora vender tamanho errado de bike para quem está começando. E eu sempre gostei de longa distância. Então, eu queria ter uma bicicleta para longa distância. E... Eu gostava muito do Titânio. Eu acho um material incrível porque ele... É, dura a vida inteira. E eu queria uma bike para a vida inteira. Mas foi a sua primeira bike de Titânio e ainda é a única. Foi. Entendi. Foi. Eu tive carbono antes e alumínio, né? Eu comecei... Fiz o clássico, né? Eu comecei no aço, alumínio, carbono e daí... Agora, acho que terminei no Titânio mesmo com essa bike que eu... Putz, eu sou apaixonada por ela até hoje. Já tenho uns cinco anos. E como é que você chegou na Firefly? Já foi o Bruno que te indicou? Não. Na verdade, eu que trouxe o Bruno para o mundo da bike. Ah, é. Tá certo. É uma das histórias inversas, assim. Mas eu estava... Eu simplesmente comecei a pesquisar na internet. Mesmo eu vi várias... E daí uma coisa que eu procurava era uma profissionalização mesmo. Eu sentia que... Para mandar fazer uma bicicleta lá fora, que eu não ia ter contato, eu tinha que ter certeza que ia ser um negócio organizado. E a Firefly, além de ter quadros excelentes e lindos, também eles eram super organizados. Tanto que eu não fui. Eu nunca vi a cara dos caras e, enfim... A bike ficou perfeita. Putz, que legal, cara, meu. Sem falar que, enfim, o logotipo, o grafismo, né, que é bem... Enfim, como a maioria das bikes de Titânio, é bem sutil, é muito legal. Eu comecei em 1990 com uma bike de Titânio. Você estava nascendo, né, mais ou menos nessa época. Literalmente. É. E aí eu saí do cromomolibdênio direto para o Titânio e desde então eu nunca mais larguei. Fiquei com a Merlin, que na época era... Acho que ela foi a primeira, se eu não me engano, bike de Titânio a ser fabricada. Depois logo veio a Lightspeed. Mas eu fiquei com a Merlin durante, sei lá, uns 15, 20 anos. Quebrei sete quadros de Titânio. Mas isso é uma outra história. E depois, em 2015, eu troquei por uma N22, que era, né, uma fabriqueta, hoje está bem maior. O meu quadro é um dos primeiros. E eles têm aí, já faz umas duas ou três edições, que eles ganham como o melhor bike de gravel, né, na NHBS, a feira americana de bikes feitas à mão. Sim. Mas a minha é uma bike de estrada também super confortável. Nossa, meu putz, eu não troco Titânio por nada. E rodei nesse meio tempo com um pouco de carbono, rodei com alumínio também, mas pra mim Titânio é, enfim, eu sou suspeito pra falar. E depois, quando você me escreveu, né, não sei o que, da Firefly, ainda você colocou em minúsculo, assim, no meio do texto. Eu falei, meu, mas o que ela tá querendo dizer? Só pode ser a Firefly, ué. Aí eu queria matar essa dúvida aqui. Agora vamos lá, pessoal. Podem voltar a ouvir, que a gente falou agora um pouquinho de assuntos particulares, eu e a Vitória. Mas aí uma outra curiosidade, que aí o ouvinte, enfim, não precisa baixar o volume nem parar de prestar atenção. Cara, que história é essa de vai-lhama, meu? Da onde que você tirou isso, que é um site, um blog, que você vai abastecendo com os relatos, né? Um diário, né? Acho que é um blog, não sei como é que chama. Os jovens podem dizer aqui pra mim. Da onde que vem esse nome, meu? Vai-lhama? A gente... Bom, eu... O Bruno Rosa, né? Meu atual marido. Quando a gente começou a namorar... Na verdade, quando a gente começou a sair, porque demorou pra me pedir namoro, a gente já começou a se aventurar de bike. A gente meio que entrou junto nessa, né? Então eu nunca tinha viajado de bicicleta antes de conhecê-lo, feito uma cicloviagem, né? Eu já andava, mas não tão longe. E o vai-lhama... A gente... Enfim, começou essa história... O blog começou por causa disso, mas o nome vem das corridas de aventura, porque você sempre tinha que colocar lá num campo qual que era o nome da sua equipe. E a gente sempre se sujava pra caraca nessas provas. Eu sou meio caótica, assim. Quando eu correndo, caia no chão e tal. E daí tinha lama, e daí ficou lama, lhama, vai lhama. E assim chegamos ao nome que a gente usava. Cara, é bem legal esse nome, né? Enfim, eu não tinha nem ideia de onde que vocês tiraram essa inspiração, né? Porque a lhama é um animal também curioso, né? Bizarro, engraçado, né? Assim... Enfim, mas bacana. Bom, vamos começar o podcast propriamente dito, Vicky. E no final, aguardem, né? Se você tá querendo saber um pouco aí mais sobre C.R.A. e debêntures, debêntures financeiras, a Vicky vai fazer no final aí uma breve explicação. Eu não faço a mínima ideia do que que seja, mas no final a gente vai guardar aí os últimos 45 minutos pra ela ficar falando sobre C.R.A. e debêntures financeiras. Mas enquanto isso, vamos voltar aqui pros assuntos mundanos. Cara, eu já falei um pouco aqui, né? Do que que é... Enfim, né? Desse resuminho que eu escrevi aqui até o respeito, né? De hamburgueria, tem a verte, né? Que eu imagino que é dali que você tira o seu sustento, né? E é legal porque você fundou com a tua irmã. E mais uma outra mulher. Eu também quero falar dessa história aí da força feminina e tudo mais. Mas, meu, aí tem o que você treina, que você já me disse que você não treina todos os dias. Então, aí sobra um pouquinho mais de espaço pra você fazer outras coisas. Mas, meu, tem o fuga, tem o drop, tem o coffee, tem, meu, o grit, tem as escapadas. Meu, faz um apanhado aí de um dia normal na vida da Vicky que ela vai pedalar. Como é que é assim? Tipo, você acorda que horas? Você vai dormir que horas? Como é que é, cara? Pra gente entender. Se é almoça ou como é que faz? A primeira coisa estranha que eu faço é eu não tenho alarme. Eu acordo quando o meu corpo acorda. Puta, que legal. Esse é o sonho, né? Sem carro e sem alarme. É. Então, isso... A vantagem é que eu durmo quanto o meu corpo precisa. A desvantagem é que a minha rotina acaba ficando um pouco mais atrapalhada. E eu acho que tudo isso, na verdade, que você falando, né? Eu só penso nas outras pessoas que fazem tudo isso comigo. Porque eu não faço nada sozinha. Então, a Verti, quase como por uma coincidência do destino, né? Acabou sendo com a Marta, né? Que é minha irmã. E com a Fernanda, que é a nossa outra sócia. Que elas duas são incríveis. Então, a mesma coisa com o Generoso, né? Que é a hamburgueria. Eu tenho um sócio que é o Mário, que também toca o dia a dia. O Escapada eu faço junto com a Renatinha e com a Adriana, do Canelo. O Grit, eu peguei a inspiração da Lil Wilcox, que é uma ciclista de outra distância americana. O Fuga também, ele tem o Bruno, né? Meu marido também tá lá, o Zappella e o Albert também ajudaram a fundar. Então, nós quatro que fundamos. Então, basicamente, tudo. O Drop também, o Drop, na verdade, é muito mais do Bruno do que o meu, né? O espaço que ele que fez. Eu só dou pitaco, eu sou a primeira-dama. Eu chego lá e falo, ah, isso aqui tem que... Eu quero uma Jersey Nova. Entendi. Falo essas coisas e fui embora. Claro, né? Ajudei a montar e tal. Pensei também junto com ele no plano de negócios, porque ele é designer de produto, né? Fazia brinquedo. Ele fazia brinquedo... Os trollers da Brinquedos Bandeirantes. Então... Que legal, cara. Precisava de uma ajuda ali. E daí a gente acabou... Enfim, acabei dando os pitacos. Mas acho que o meu dia, se for pra resumir, ele basicamente é isso. É uma colaboração com um monte de gente bacana. É assim que eu levo o meu dia. Então, é assim, né? Eu imagino que varie muito de um dia pro outro, mas se não, hoje eu tenho que dar uma atenção... É geral os pratinhos, né? Mas quem vai se preocupar se o pratinho tá caindo são as pessoas que tão lá no dia a dia. É você chegar lá pra ver se o pratinho tá rodando e dar uma embalada melhor naquele pratinho que tá precisando mais. É isso. Você não tem uma rotina fixa, tipo, não, olha, todo dia de manhã ou toda segunda, quarta e sexta eu tenho que tá na verte, porque acontece isso. Não, toda quarta e sexta tarde eu tenho que ir lá no Drops pra fazer não sei o que, no Drops pra fazer não sei o que, não sei o que lá. Não tem isso. Não, a única rotina que eu tenho é que eu preciso... Eu que pago as contas da verte, literalmente. Eu que aprovo todas as contas. Então, eu tenho até às cinco pra provar as TEDs. Essa é a minha única rotina, porque é horário bancário. Fora isso... Você é formada, né, em direito, você disse que é uma advogada, como é que você disse? Advogada meia boca, advogada fraca, como é que você falou? Não sei, mas é tipo isso. Você nunca exerceu, não tem nem a OAB e tal, foi uma coisa que você fez, sei lá, pra cumprir tabela ou pra, né, sei lá, atender a expectativa dos teus pais. Mas por que que você escolheu direito, né, e não foi pra um lado financeiro, fazer economia, alguma coisa assim, já que você é quem paga as contas? Bom, eu sempre, na verdade, fui de humanas. Eu sempre adorei, adorei ler. Eu já quis ser jornalista, cobrir zona de guerra, essas coisas. E eu também tinha uma vontade muito grande de ser diplomata, porque eu achava que você podia mudar o mundo com a diplomacia, basicamente. E a pequena Vicky queria mudar o mundo. Queria, queria a paz mundial, basicamente. Mas eu nunca quis ser Miss, eu só queria a paz mundial mesmo. Você acha que você é uma, como é que fala em português, você é uma desajustada, sei lá, uma misfit, no sentido de, tipo, você não se enquadra muito bem, né, você não se vê como bem enquadrada nessas várias molduras, né, que nos colocam assim que a gente nasce nessa sociedade e tudo mais? Ah, eu, sim e não, né, eu acho que, se você pensar, a minha carreira ainda é muito tradicional, então eu tenho, o meu escritório fica no Largo da Batata, que não é a Faria Lima, mas é praticamente, né, então eu sempre tenho o pezinho ali. Mas você não anda de coletinho, né, você não anda de coletinho pela Faria Lima, né? É, eu acho que, eu me classifico como, sei lá, pode ser desajustada, acho um bom termo. É, misfit, né, é, assim, você não se encaixa, desajustada nesse sentido, você não se vê dentro das caixinhas que a sociedade gosta de colocar e parece que é uma coisa também, eu entendo um pouco, não sou um estudioso disso, mas acho que também é uma coisa meio natural de cada sociedade, né, você vai se encaixar numa caixinha, não tem como você tá em todas, né. A história tal do preconceito, a preconcepção que a pessoa tem a respeito de um indivíduo, mas enfim, eu perguntei isso por conta da tua, né, disso que você falou agora de paz mundial e eu acho que, né, pelo que eu ouvi no podcast do JP, que também vou deixar o link aqui pra quem quiser depois ouvir o Giro Podcast, e no que eu li a teu respeito, no que você me escreveu, eu tive um pouco dessa impressão, até pelo teu próprio Instagram, eu não sei se é a melhor fonte, né, de informação a teu respeito, mas também nos textos que eu li lá no Vale Ama, assim, eu tive um pouquinho dessa impressão, assim, que você tá indo um pouco fora da correnteza que nos draga e nos leva, né, enfim, muitas vezes pra lugares que a gente não gostaria de tá indo, enfim. Mas enfim, entendi então, tem um dia na vida da Vi que é uma coisa meio, assim, tipo, sem rotina, e por que essa história de sem alarme? Cara, porque eu gosto muito de dormir, basicamente, eu adoro dormir, além da bike eu tenho duas paixões, três, vai, dormir, comer e brincar com os meus cachorros, então, se eu puder fazer tudo isso, eu sou uma pessoa realizada. Legal. O que que, o que que você acha que, né, como é que você acha que a bicicleta te atraiu tanto a atenção ao ponto de você não apenas começar a pedalar cada vez mais, né, mais distâncias e se meter em cicloviagens, né, e passar lua de mel no Japão, três semanas pedalando, né, no que muitas mulheres diriam, meu, uma roubada, nossa, você tá louca, né, eu quero ir pro Japão pra ficar no spa e tudo mais, não sei o que, ver as cerejeiras em flor e tal. O que que você acha que trouxe, e depois assim, né, é outra coisa que a tua empresa é empreendedora, que nós vamos falar disso, você não simplesmente pedala, tipo, vai lá de manhã ou qualquer horário e dá tua pedalada uma coisa bem altruísta e de autorealização, de autossatisfação, você faz isso, você faz isso com o teu marido, que você disse mesmo que trouxe pra bicicleta, eu tinha esquecido, é verdade, o Bruno, que acabou se tornando um fitter, né, o melhor fitter do mundo, e, 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 mas não, você resolveu, cara, né, se envolver com um drop, se envolver com o fuga, se envolver com as escapadas, né, fazer o grite versão brasileira, quer dizer, você tá afim de agitar, né, assim, você não para, né, é, e, e, e é curioso, porque ouvindo você falar, você é uma pessoa que fala tranquila, né, você não é daquelas pessoas ligadas, né, no 230, ligada no, virada no giraia, né, como se diz, você é uma pessoa que parece que é zen, mas ao mesmo tempo, meu, né, pelo teu currículo, você tá sempre ativa, né, é, mas você não ter, você não ter, você não ter, você não ter alarme, celular você usa, sim, celular que eu digo smartphone, né, assim, você tá um pouco conectado, enfim, mas assim, da onde que vem isso, e, 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 e por que que a bicicleta te trouxe tudo isso, essa vontade de não apenas pedalar, mas, cara, deixa eu, eu não quero só pedalar, eu quero, a hora que eu terminar o pedal, eu quero chamar as mulheres pra virem, ou eu quero pedalar com elas, ou eu quero fazer um clube, eu quero, né, da onde que vem isso? Ah, eu acho que, enfim, tem um pouco a ver do, da diplomacia, né, por que que eu desisti da diplomacia, não contei essa parte da história, eu fiz um simulado, que você basicamente simulava uma reunião das Nações Unidas ali, é entre universidades, é um negócio que se chama Amun, e eu odiei, eu odiei aquilo, porque é muita, fala e poucação, no fim das contas, então, uma coisa que eu gosto é justamente pegar e fazer, eu sou uma pessoa que, que, claro, né, é muito difícil eu sentar e fazer coisas sozinhas, porque eu acho que as coisas saem muito melhor quando a gente faz junto, mas eu gosto de ter essa vontade de criar e, 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 poder, é isso, fazer um mundo melhor com ações práticas e objetivos. Cara, que legal, meu, é, pelo que você se recorda, já na escola, você era assim, tipo, líder estudantil, você quem organizava, ajudava a professora a fazer a lista de chamada, distribuir a prova, recolher as provas, você já era essa, essa, essa menina proativa? Ah, não, na escola, ah, eu sempre fui a, quieta, na minha, que lia livros, na verdade, eu era mais esse tipo. Observadora. É, e, na verdade, eu ia super mal, não, super mal na escola, mas eu nunca me esforcei muito na escola, eu não, tarefa de casa, por exemplo, pra mim, nunca foi um, um tema que eu particularmente, eu levasse a sério, né, tanto que eu fui, eu fui a penúltima a, a passar na, no vestibular, eu fui a penúltima da lista. Uau. Deu certo, que eu falo que é sempre de aproveitamento. Direto. Mas foi direto em direito. Isso. Mas você fez cursinho, não fez? Fiz junto com a, com a escola, então, a partir do momento que eu falei, ah, acho que vale a pena me dedicar a isso, eu me dedico, então, quando, quando eu vejo um sentido no negócio, eu, eu me dedico às coisas. Entendi. Eu abraço. Que escola que você fez? Ou quais escolas? Eu fiz, bom, eu morei três anos no Rio Grande do Sul, na verdade, quando eu era menor, ah, e lá estudei em Novo Hamburgo, aham. E em São Paulo eu estudei no, no Porto Seguro, que é uma escola bem clássica, assim, paulistana. É. Por isso que você foi pra Alemanha, então, e eu ia perguntar isso, de onde que você vai pra Alemanha, de onde que você fala alemão, né, porque na Alemanha não dá pra você fazer intercâmbio lá e ficar falando inglês. Ah, entendi. Na verdade, a história da Alemanha é um pouco pior do que essa. Conta, vamos lá, temos tempo. Enfim, eu sempre fui uma pessoa que não fui super dedicada aos estudos, né, e pra você fazer intercâmbio você tem que ter uma nota alta, e eu tinha duas DPs ou três DPs, e daí eu falei, pô, como é que eu vou fazer intercâmbio com três DPs? Então eu comecei a fuçar, sei lá, faculdades alternativas, basicamente. E eu cheguei numa na França, que ficava em Aix-en-Provence, que é, enfim, é linda ali a região. E, na verdade, o meu intercâmbio era quase tirar férias, eu não fui muito pra estudar, assim, sinceramente, né. Então eu falei, bom, quero um lugar bonito. E daí, e eu tinha um segundo problema, além das DPs, que eu nunca tinha feito nenhum teste de língua. Embora eu, enfim, fale francês e alemão e inglês, enfim, eu nunca fiz prova, porque eu não gosto muito de prova. Então eu tinha que achar uma faculdade que fizesse prova ao vivo, né, tem algumas que fazem. E daí eu arrumei essa, e eu fui, pô, foi super bem na prova oral, a mulher me adorou e tal. Só que os candidatos, enfim, tinham três com iniciação científica e média nove, daí eu falei, bom, rodei, né. Foi quase. E daí, no dia que eu recebi esse resultado, eu, por um acaso, vi um xerox na porta, falando, Universidade de Leipzig, na Alemanha, quatro vagas. Eu falei, cara, ninguém sabe falar alemão, não precisa de teste, Leipzig parece ótimo. Daí fui pesquisar, e é uma faculdade incrível, na verdade, nem conhecia. Só que eu tinha um dia pra fazer a aplicação, né, porque ia vencer. Então, meu, descolei um, e tinha que ser alemão, descolei um tradutor pra me ajudar com a carta de recomendação. Daí comecei a pesquisar a faculdade pra vender, que era o sonho da minha vida, e eu sempre quis fazer isso. E daí, descobri que Goethe tinha estudado lá, e você tem, meu, Bach, trabalhava na capela, né, dessa cidade. Todas as composições da segunda fase da vida dele lá foram lá. Então, eu falei, cara, na verdade, essa cidade é fantástica. Fantástica, e ela era da Alemanha Oriental, então ela tem uma arquitetura muito interessante, assim, desse período. E ficava uma hora e meia de Berlim, o que eu achei ótimo também. Então, pô, fui lá, meio na vida locagem, assim, não tinha muito ninguém que queria, levei. Daí fui pra Alemanha, não entendi nada, fiquei um ano sem entender nada. Cara, ficou um ano lá, que legal, meu. Na verdade, eu dei uma roubada, eu tinha que ficar um ano lá. Mas daí, eu fui pra Inglaterra, no final de semana, nessa época que tinha passagem que custava 10 euros, né, que era da Ryanair. E daí, 10 euros, fui pra lá. Daí cheguei lá, achei incrível, falei, nossa, quero ir pra Londres. Daí, arrumei, arrumei o estágio, não remunerado, óbvio, no escritório brasileiro que tinha filial lá. De advocacia. É. Uau, que legal. Que legal. Fui trabalhar lá, esqueci de avisar a faculdade, deu um probleminha depois, mas a gente arrumou. Mas, mas fiquei, fiquei cinco meses lá e sete meses na Alemanha. Um escritório grande, você pode falar o nome? Sim, é o Noronha, Noronha de Bogados. A minha mulher trabalha no Matos Filho? Eu falei, puxa, não é possível que tenha sido no Matos Filho. Ah, trabalhei no Matos Filho, eu fiquei um ano e meio lá. Não acredito. De, de, é, mas eu tive tacardia lá, daí. Ah, então eu, ah, nossa senhora, peraí, não vou poder contar isso pra minha mulher. Cara, que legal, minha mulher tá há 15 anos já lá. Pô. Mas ela não é advogada, ela é, hoje ela é diretora de comunicação e marketing, né, felizmente, minha filha tá se formando em direito há de 21 anos. Ah, é. É, mas, enfim, eu acho uma profissão muito legal, mas tá louco, meu, ser advogado é, 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 ser advogado. Era muito, Paulo, eu não consegui, eu não consegui, tem gente que consegue, tem amigos ainda, eu realmente adoro, assim, o legal da Verde é que a gente consegue ainda ter muita relação, enfim, com quem eu trabalhei, então, Matos Filho, tem outros escritórios também. Claro, claro, né. Então eu não perdi, eu ainda tenho um pezinho no direito, mas bem menos. Uhum. Não, é uma profissão muito bacana, eu acho uma profissão até nobre, né, sei lá. Ela, eu admiro, eu acho muito legal, mas não combina comigo, né, e eu acho, meu, sacrificante num nível, tá louco, meu. Você, você já assistiu o Suits? Uhum. Me falaram que eu deveria assistir, mas não. É, ainda mais pra você que já esteve um pouco e escapou desse, desse, desse caminho. Ah, é legal, porque você se diverte, mas, meu, os caras, tá louco, meu, é, né, o cara mais bonzinho ali mata a mãe, né, então, enfim, mas vale a pena, aí eu, eu, eu vou começar a assistir a nona temporada, depois de um, de um hiato bem grande, eu vou começar a assistir a nona temporada, talvez ainda hoje, porque minha mulher adora, porque ela se vê, ela, ela, ela vê um pouco da, daquele mundo lá, né, então, é, é diversão, mas, enfim, é, mas legal, cara, meu, você tem história demais, cara, que bacana, é, e você disse pra mim que você foi, sempre fez esporte, até xadrez, né, você escreveu pra mim, né, natação, sei lá o que mais e tal, você era uma menina ativa, fisicamente ativa, como, né, quem estudou em Porto Seguro e tudo mais, tem essas possibilidades, né, mas você nunca se destacou em nenhum esporte, nem que seja no vôlei da escola, alguma coisa assim, pra você era só, vai, uma coisa mais de lúdica, de brincadeira, de ficar lá com, né, com a turma, né? Uhum, é, na natação, eu cheguei a ser federada, eu acho, quando era muito pequena, sei lá, tipo, 11 anos, que eu fazia, na verdade, porque eu tinha escoliose, e um dos melhores remédios pra escoliose, basicamente, RPG e natação, eu fazia os dois, e eu adorava nadar, eu, até hoje, assim, mergulhar, putz, eu gosto muito desse contato com a água, eu acho que ele é muito relaxante, assim, mas fora isso, vôlei eu levava bolada na cabeça, enfim, não, é que não dá pra ver, né, mas meu braço não é exatamente um exemplo de força, isso tem, todos os músculos estão na perna. Nas pernas, é, físico de ciclista, físico de ciclista, é, é, exato, ela melhora o FTP e muito, mas legal, e aí, cara, é, acho que você acabou não falando, né, às vezes acontece isso aqui, assim, o que que a bicicleta te trouxe que você se encontrou, né, você acabou não falando, a gente falou de várias outras coisas, né, aí o que que, ainda mais agora, foi até bom, porque você, uma pessoa que não, né, não tinha nenhum dom, ou não atividade física, de repente você se encontra na bicicleta, né, o que que a bicicleta te trouxe que você foi, enfim, cada vez mais, como eu disse no começo, achando o seu caminho a um ponto de, quanto tempo que você já tá pedalando, Vicky? Ah, 15, não, mais de 15, né, minha primeira competição foi aos 15, então são mais de 15 anos. Então, já tem uma carreira aí boa, cara, no esporte, então assim, de fato, né, você pode dizer que é uma ciclista de verdade que curte o negócio, então assim, é, o que que a bicicleta te deu que você falou, meu, vou mudar o mundo em cima da bicicleta? Eu acho que a, uma, bom, tem várias coisas que eu gosto da bike, mas a primeira é que ela é multifacetada, né, então eu fiz mountain bike, fiz corrida de aventura que não tem, não é exatamente bike, mas, né, contém a bike. Mas tem um componente importantíssimo que é a mountain bike. Exato, você tem ciclismo de estrada, que você se descobre podendo andar, pô, mais de 100 quilômetros, eu achei isso incrível, você tem, você pode viajar, experienciar os lugares de uma forma diferente, né, quando você tá na bike, não é tão devagar que nem ir a pé, eu não tenho muita paciência de ir a pé, então você consegue ver tudo, mas você vê num ritmo que eu acho que é, você consegue absorver, né, então a bike, ela, ela vai muito além do esporte pra mim, ela realmente é um modo de vida, é, desde transporte, né, dentro da cidade, então era uma forma pra mim muito importante de eu relaxar antes de chegar no trabalho, por exemplo, quando eu ia de bike, eu chegava muito mais relaxada, então, pra mim, sempre foi isso, velho, ela tá em todos os aspectos da minha vida, tá nas minhas férias, e eu vejo isso como uma forma natural, assim, nunca me foi imposto, claro, né, meu pai pedalou, e ele tem uma track, ele tem uma track de 90 e pouquinhos, que é a primeira que tinha, que chegou aqui no Brasil, que tinha o carbono no meio, assim. Isso, é, 5 mil, 3 mil, 2 mil e alguma coisa, nossa, assim, galera. Quando roubaram a minha, né, já roubaram duas bikes minhas, porque eu usava no, parava em todos os lugares, agora eu comprei um cadeado melhor, e fiquei um tempo com essa bike, e ela é, sei lá, eu acho que é mais leve, deve ser 23 atrás, e o coroa deve ser 54, sei lá, e eu subia, na época eu fazia estágio na, ali na Rebouças com a Faria Lima, e eu lembro de subir a Rebouças, e a Rebouças é uma loucura, né, agora eu fiz clovia, mas, e eu ia num pau, e eu gostava tanto de fazer força, achar o máximo aquilo, e era a minha volta pra casa, né, então, é isso, a bicicleta, ela permeia, e acho que é por isso que eu fiz tantas coisas em cima da bike, né, tantas modalidades. Você também disse que foi cicloativista, né, isso foi uma fase rápida, que tipo de cicloativismo você fez? Ah, minha monografia, por exemplo, foi um pouco sobre isso, né, então, na verdade, o filosófico era a diferença entre planejamento e implementação de política pública, então, quando você olha a bicicleta, por exemplo, eu usei em São Paulo, né, é muito complexo o planejamento, porque você envolve primeiro o legislativo, você envolve leis que pegam e que não pegam, e qual o critério pra isso é absolutamente circunstancial, e você, depois de toda essa fase, que também é difícil você aprovar coisas, você tem a implementação, que ela pode ser muito bem sucedida ou muito mal sucedida, ou não havera, simplesmente. Então, era uma análise sobre isso, né, e eu sempre achei que bicicleta é um meio de locomoção muito apropriado, eu acho, as pessoas acham que, ah, mas é perigoso, e, enfim, obviamente é, e eu sou uma grande defensora de você ter estruturas pra isso, eu acho que, por exemplo, se você pega um exemplo aqui de São Paulo, desculpa, né, porque eu sou daqui, mas a ciclovia ali na Eliseu de Almeida, agora eu não vou lembrar de cabeça esses dados, mas, sei lá, um aumento de 3 mil por cento, sem exagero, no uso de bike na região. Ah, que legal. Então, e você vê as pessoas usando pra transporte, usando pra lazer, e isso é uma melhora de uma qualidade de vida, né, você acalma o trânsito, que é muito estressante, você consegue ter exercício diário, que é super importante também pra saúde de longo prazo, então, você vê que você trabalha, na verdade, com saúde pública quando você fala de bicicleta, porque você tem uma vida mais ativa, você fala de melhora de qualidade de vida como um todo, né, porque você tem um relaxamento do trânsito, então, eu ainda sou uma cicloativista conceitual, mas já não tenho mais paciência de ficar em audiência pública e ir lá, mais motor, não, mais amor, menos motor. Cara, você é mestre em fazer parceria, né, e aliás, isso acho uma coisa, eu conheço algumas pessoas que são assim, escolhem sócios bacanas, como você diz dos teus, né, pessoas incríveis, né, e você, né, talvez seja um lado aí do espírito empreendedor, você consegue, né, ser multifacetado sem necessariamente ser especialista em cada uma das coisas, mas você consegue também acalmar um pouco esse teu espírito transformador, né, que eu acho que você disse isso, não sei se foi na conversa com o JP. Você se enxerga ainda num futuro, não importa qual o futuro, de repente empreendendo também nesse lado, de alguma maneira, sabe, ou não necessariamente empreendendo, mas eu digo, sei lá, vai fazer um pró-bono pra alguma coisa nesse sentido, você não descarta essa possibilidade? Eu não descarto, é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, então eu acho que a gente tem, né, alguns aspectos que a gente pode agir, eu sou muito boa de agir no individual, então, por exemplo, eu vou lá, organizo a escapada, que é um evento só pra mulheres, que é pra mulher ajudar a mulher, então a gente não tem nenhum tipo de apoio, seu pneu furou, você vai ter um monte de menina lá pronta pra te ajudar, você entende que isso é possível, é autonomia também, então eu, essa parte individual já tá feita, mas eu ainda acho que algumas mudanças vão além do individual, e eu acho que o ciclismo precisa disso, desde uma federação minimamente organizada, que se importe com os atletas, assim, eu vejo existem alguns conflitos de interesse e falta de priorização, né, às vezes quer fazer tudo, mas não prioriza nada, então, quem sabe, né, o dia que eu, enfim, me aposentar, daí eu gostaria muito de pensar em alguma coisa mais institucional de atuação, acho que é muito importante isso, e às vezes a gente tem medo, né, medo porque é meio público, medo porque ah, é muito sujo, mas se a gente não se dispõe a mudar, não vai mudar, é isso, e eu tenho, eu tenho essa disposição, entendeu, acho que, claro, é bem complexo, então eu acho que é um negócio que existe tempo pra não poder encaixar isso, porque não faz bem feito daí, mas eu acho que o ciclismo precisa. Com certeza, aliás, a gente tava falando antes de começar a gravar, né, de alguns episódios aqui do Endorfina, ouviu da Renata Falzoni, não sei se você ouviu, né. Sou fã dela. É, infelizmente, né, a gente se mobilizou pra votar nela e agora nas últimas eleições do ano passado e não deu certo, mais uma vez, infelizmente, mas enfim. E não foi por falta de voto, viu, foi pelo coeficiente, que ela teve bastante voto, mas é isso, porque a gente não entende muitas estruturas, né, então você tem um peso do partido político em que você é afiliado e você tem o peso do voto, você vê que uma pessoa, às vezes, que é super bem votada não entra, mas enfim. É, e eu fiz essa pergunta porque, né, de tudo que você já tá me contando aqui agora, né, que muita coisa não sabia, eu acho que, é, eu gosto de ouvir pessoas e conhecer pessoas como você e acho que você tá num caminho super legal porque, cara, você tem tudo pra deixar, de fato, essa tua marca, né, assim, dessa transformação que não seja mudar o mundo, mas pode ser mudar o mundo que nós estamos vivendo aqui nessa megalópole desvairada, né, que é a cidade de São Paulo e quem sabe do Brasil. Mas acho que a gente precisa de pessoas com o teu perfil, né, porque, cara, você, claro, é inteligente, uma pessoa educada formalmente também, é óbvio, mas, pô, você é advogada, você tem experiência, você é empreendedora, você adora o que você faz, você entende, você é bem relacionada, então, assim, você talvez não vá conseguir realmente fazer isso sozinha, mas, assim, se você se juntar com as pessoas, ter os sócios, né, os parceiros, entre aspas, eu tô fazendo aqui, certos, e tem muita gente bacana por aí, inclusive que já passou pelo próprio Endorfina, né, que tem essa iniciativa, essa vontade, como a própria Renata Falzoni, né, que é o expoente máximo aí, a madre superior aí do cicloativismo brasileiro, mas é, se a gente não fizer por onde, não vai acontecer, cara, não adianta, né. Agora, você é uma pessoa que fica o tempo inteiro assim, com a cabeça em ebulição, né, e tal, porque também você, né, pelo que eu li, pelo que você fala, da maneira como você fala, você tem um lado aí espiritual, né, você, né, você curte, assim, essa coisa talvez, eu não sei se é esotérica e tudo mais, mas você também parece que tá buscando alguma coisa aí num plano superior, vamos dizer assim, né, você é religiosa, você é católica, espírita, o quê? Eu, eu me identifico muito com o budismo, na verdade, não pratico, mas eu, enfim, já fui pra retiro, tanto que a primeira viagem que fiz com o Bruno foi pra um templo budista, isso, é, lá em Putia, né, em Cabreúva. Cabreúva, é. É, então, sim, mas eu acho que a forma como eu trabalho com a minha cabeça, então, cansa, né, cansa uma cabeça em ebulição, é justamente pedalando. Exato. E dá uma acalmada, né. É, é o meu antídoto, às vezes serve pra organizar as ideias, às vezes serve pra se inspirar, e às vezes serve pra descansar. Uhum, legal. Você, você costuma treinar sozinha? Você faz algumas dessas viagens sozinhas, ou é sempre com o Bruno e mais pessoas? E aí, quando você tá em companhia de alguém, você é o tipo daquela companhia que depende. Tem dia que você vai ficar calada, porque você tá resolvendo as coisas na tua cabeça, tem dia que você vai ser super animada, vai ficar contando mil histórias, tem dia que você vai ficar falando dos problemas, ou fazer uma DR em cima da bicicleta. Como é que é a Vicky? E como é que você costuma, ou como é que você prefere pedalar? Em companhia ou sozinha? Bom, como advogada, eu vou te dar a resposta que todo advogado daria. Depende. É, mas eu, eu gosto, bom, a gente já fez, dentro do Fuga, né, que é o clube de ciclismo que a gente montou, a gente faz alguns training camps lá, e daí, é a, sei lá, a vibe do negócio, né, o jeito que a gente quer fazer, é todo mundo junto, uma bagunça. Exato, você já se prepara psicologicamente pra estar num grupo. Exato, então, isso eu gosto, eu gosto muito de pedalar sozinha também, então, eu fiz agora o 300km misto, que é um, é um brevê, que o pessoal do Randoneros Moji, né, que é o Vinícius Matins, que organiza, né, e, e ele é, olha, eu acho que eu sou uma pessoa meio masoquista, mas ele é outro nível. Ah, é? Caraca, meu, ele bolou um, nossa, eu fui, foi um, foi um nocaute ontem. É mesmo? Talvez, nossa, foram 300km, 150km de terra, sei lá, bateu mais de 4.000 de de altificia total, 4.500, sei lá quanto que foi, e, enfim, daí esses eu gosto de fazer sozinha, porque eu acho que tem, é, muita, já é muito desafiador, né, então você tá, tá com muita gente, acaba me tomando um pouco o meu espaço do cérebro, que eu prefiro focar em sobreviver aquele momento. Mas eu também, e com o Bruno, enfim, a gente se entende muito bem, né, então, a gente já criou esse nível de intimidade que, às vezes, a gente passa o dia inteiro pedalando do lado do outro, mas sem trocar nenhuma palavra, e tem horas que é isso, a gente para pra um, sei lá, piquenique no meio da mata e bate um papo, então, né, depende. Outra coisa que você falou, e já, eu vi que tá no teu Instagram, não tinha visto, na Bira, no teu Instagram, é a história do cronograma agressivo, que pra mim, é, que pra mim parece também um contrassenso a algumas das aventuras, sei lá, das pedaladas, não sei como é que você gosta de chamar, que você faz, né, tipo, é, e aí, é, eu ainda tenho, infelizmente, um pouco dessa impressão, é, que o, o, o bikepacking já ficou uma coisa, tipo, mais, vamos dizer assim, esportiva, né, uma coisa que você vai mais leve, né, você não vai com mil alforges, com a panelinha batendo, a canequinha secando e tudo mais, é, mas assim, eu tenho a impressão que, que pra mim, né, pelo, 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 como eu fui criado e eu sou um cara já, né, um jovem senhor já da meia-idade, já dobeu o cabo da boa esperança, então, ainda tenho essa visão antiga e preconceituosa, porque, acho que não existia, né, de que você viajar carregado com alguma coisa e ficar parando pra tirar uma selfie ou pra fazer uma batata cozida no fogareiro, putz, cara, é melhor você ir mais rápido e chegar mais rápido no destino pra poder comer, né, então você vai tomando gel que tem, mas é claro, você vai fazer um Inca Divide, você vai fazer uma TCR, você vai fazer agora o Biking Man do Brasil, que a gente vai falar um pouco, não dá pra você ter, né, pressa de fazer off-road ou percurso misto sem navegar, com navegação, fazer mil quilômetros numa tacada só, como eu já fiz em 29 horas sem parar, é, mas pela estrada, né, não dá, né, então, é, eu fico um pouco com essa, com essa aflição, então, como é que essa história de você ser cronograma agressivo e você diz que adora, é, e ao mesmo tempo ter isso, de parar na padaria, né, dar uma descansada, tira a sapatilha, toma um café, um pão de queijo e vai, você fica com um pouquinho, assim, de ciricutico, assim, tipo, não, não, também, vamos comer rápido e vamos, é o mínimo necessário pra gente poder se recompor, abastecer as garrafinhas e tal, e o resto a gente vai meio que mastigando no pedal, pra também não ficar uma peregrinação, como é normalmente nas provas de aventura, né, nas provas de aventura é tudo mais ou menos uma peregrinação? Sim, é, não, o cronograma agressivo, ele na verdade é, eu sempre sou uma otimista e eu tenho o sonho, então eu me proponho a fazer o sonho, quando a gente organiza as viagens, é sempre, sei lá, do fim do ano agora, o primeiro dia tinha 300 quilômetros, deu tudo errado, tive que mudar a viagem inteira, então, é, o cronograma agressivo é isso, você vai lá, 300 quilômetros, isso é ótimo e, às vezes, não funciona, mas eu sempre tento fazer com que funcione, então, às vezes, a gente fica, sei lá, 15, 20 horas pedalando pra chegar no destino proposto. Basicamente, tem que ir leve, então, pô, a gente leva, eu levo uma jersey só, isso, toda viagem, viagem de oito dias, uma jersey, viagem de um dia, uma jersey. Dá uma lavadinha embaixo do braço, nas costas e manda brasa, né? Eu tenho um negócio maravilhoso que eu descobri, que chama Expert, é um bactericida, basicamente, então, você taca o spray lá e ele mata todas as bactérias, que é o que dá o mau cheiro. Meu, a gente fez o INC inteiro, assim, e tem um outro que chama, acho que Visto Bio, alguma coisa assim, que é pra o seu corpo nem produzir essas bactérias. As bactérias. Uau, meu, high-tech total, né? Ciência. Então, também dá pra viajar a high-tech. Tipo, serra metade do cabo da escova de dente, esse nível de detalhe pra ficar mais leve, amarra ela na espátula, né? Acho que o Vinícius que falou isso, né? Eu achei super legal isso, meu. É meio espátula, meio escova de dente. Põe a capinha nas cerdas, né? Pra você também não tacar na graça. Ou se bobear, também usa pra limpar a corrente, depois taca um expert desse, aí sei lá o nome, bactericida, e vai escovar os dentes, meu. Ou vão fazer uma pasta de dente que também é degreaser, então a gente já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se dá, mas é umas. O que a gente faz, basicamente, é escolher muito bem o que levar e o que não levar, né? E isso vem muito com a experiência também. Então, o primeiro viagem que a gente fez era... Vocês levaram feijão em lata? Puta, cara, a gente levou tudo. Parecia que eu levei a minha casa inteira na bike. É, é. É, eu vi também. A Júlia Irata, né? Que é uma... é uma pessoa que eu admiro muito. Ela tá há quatro anos fazendo do Alaska Ushuaia, basicamente. Uau, que legal. E eu jamais levaria quatro anos pra fazer isso por mim, eu quero matar isso em três meses, entendeu? É, é, é. Entendi. Então, basicamente, leve, ser ousado nas métricas e ir rápido. E saber contornar e reagir bem às frustrações, né? Porque acho que você também falou isso. É agressivo, né? A chance de dar errado. É, quanto mais você aperta, mais chance dá de dar errado, né? Mas você também tem que lidar bem e tem essa noção do improviso e saber se virar e também dar uma puxadinha um pouquinho além nos seus limites. Isso também estimula muitas pessoas, né? Tem gente que é mais calma e fala, vou demorar quatro anos, para dois meses num lugar, né? E vai nessa coisa. É, entendi. Então, é bom. Entendi aqui agora, então, como é que é essa história do cronograma agressivo pra você. Mas você lida bem com essas frustrações de, tipo, ah, era pra fazer 300, eu fiz 100. Fica um pouquinho bravinho ali na hora, né? Fica um pouco mais fechado e depois você fala, bom, o que eu vou fazer, né? Geralmente eu organizo outras aí. Eu falo, ah, não deve fazer 300, a gente faz final de semana que vem. Tudo bem. E você curte esse pré do planejamento, da... O que a gente vai levar? Você tem o checklist de não sei o que e tal. Eu gravei um episódio também muito legal, acho que também te recomendo. Eu vi com a Camila Nicolau, que é mega corredora de aventura e fez o Eco Challenge no ano de 2019. Meu, e ela tem tudo planilhado, não sei quantas mil planilhas que ela tem e ela curte isso. E no relacionamento que ela compete com o marido, né? Se não me engano, Gui. Ela quem, né? Quem veste as calças, né? Entre aspas. E quem assume esse papel porque ele é mais espiritualizado. Um cara mais, não, vamos curtir, vamos lá, né? E ela é mais ripa na chulipa e ele acabou se adaptando ao ritmo dela. Não tem como ser inverso. E ela também diz que curte isso. Eu, quando corri a prova de aventura ou, né, nas pedaladas longas que eu já fiz e tal, eu adoro essa história de você planilhar, de ver o que você vai levar, checklist, o que você vai usar, o que você vai comer, o que você vai vestir. Você curte isso? Eu adoro, eu que faço, mas ao mesmo tempo eu sou a pessoa que não usa alarme, né? É, então... É uma figura a ser estudada isso daí, né? A gente vai ter que gravar um podcast especial só para os meninos com o Bruno, porque, meu, como é que você lê, assim, a sua parceira de vida, né, meu? Ah, isso é uma coisa que a gente faz muito bem. Então, sempre que eu viajo com o Bruno, a gente divide muito bem o trabalho. Então, eu... Isso é fundamental aqui, falando sério, isso é fundamental numa parceria, em qualquer parceria, principalmente na parceria afetiva que você tem, né? Total, a gente já está chegando nesse momento do casamento que a gente comemora os anos, sabe? O breve vai mais um. Mas, enfim, a gente... Ele basicamente gosta muito de, sei lá, cassete, qual é a melhor relação e, sei lá, a ferramenta que pesa 50 gramas, sei lá, não é muito a minha vibe. Eu tenho já as minhas compradas e eu uso sempre essas, ele adora buscar essas coisas. E eu gosto da ideia, né? Então, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Quantos quilômetros? Qual a melhor rota? Em quanto tempo? O que que tem? Daí eu fico pesquisando a história. Por exemplo, eu estava com... Eu botei na minha cabeça que eu quero fazer o Rio São Francisco em 2022. É, eu queria perguntar isso, é. Foi para 2022 já. Claro, é. Esse ano está meio... Ainda está meio tenso. Faz menor sentido fazer isso. É. Eu quero fazer isso... Fazer um planejamento para esse ano é cronograma agressivo. Exato. É. E então eu fico estudando, por exemplo, eu comecei... Daí eu estudo várias coisas, desde, meu, João Guimarães Rosa, e daí eu comecei a reler Sagarana, porque Sagarana tem muito disso do sertão, até a geografia e, meu, a substituição do arroz pelo eucalipto, sabe? Daí eu vou nessas viagens, assim, eu vou longe, vou longe. Porque, como o cronograma é agressivo, para aproveitar bem aproveitado, eu gosto de estudar antes, porque senão... Não, é o máximo isso, cara. Exato. Não, isso mesmo, assim, eu acho que isso é ser, enfim, inteligente, ser esperto, né? Justamente você não querer planejar o ponto de saber exatamente tudo que você vai vivenciar, porque a aventura está aí também, né? Você encontrar o inesperado e viajar de bike é muito assim, né? Você, além de você sentir o cheiro, sentir o calor, o vento, o frio, a chuva, você ver o rosto da pessoa que você está ultrapassando ali, do caboclo, da pessoa que mora ali e tal, tem a história de você lidar com o imprevisto, mas ao mesmo tempo você saber, né? Pô, aqui foi um lugar que, né, o Guimarães Rosa se inspirou para escrever o Grande Sertão Veredas ou coisa desse tipo, enriquece a viagem, né? É uma coisa que faz você aproveitar melhor toda aquela aventura que você está vivendo, né? Exatamente. Então, isso, assim, por exemplo, a lua de mel que a gente foi fazendo no Japão, na verdade, o que a gente sabia e tinha combinado eu e o Bruna é que a gente queria ir para um lugar um pouco mais longe como a gente tinha tempo, mas o que a gente não tinha definido era para onde. E daí eu basicamente entrei no decolar.com e vi que estava uma super promoção para o Japão e foi assim que a gente decidiu, falei, vamos para o Japão. Delícia, delícia, delícia. E foi incrível, assim, eu, cara, se alguém um dia viajar de bike, eu acho que eu juro para ser o destino número um. É, então você falou isso. Aliás, deixa eu aproveitar, então, de antecipar aqui uma pergunta que eu queria fazer. Você pedalou no Japão, você pedalou pela... lá no Rio Grande do Sul, né? Se eu não me engano, como é que é o nome? Sim, pelos canyons. Pelos canyons, que as imagens são lindas, eu não sei se pedalar lá tem estrutura ou não, mas você já falou isso no podcast do JP, que é o lugar mais incrível, você acabou de repetir isso, o Japão, né? Vai pedalar no Japão. Mas, viso, porque eu entendo que você gosta de comer, você curte também tudo, mas eu digo assim, para pedalar, tipo assim, que a pedalada é o máximo, qual é o lugar mais legal que você já pedalou? Japão. O mais legal no Japão. Vou te explicar. O Japão, ele é super montanhoso. E isso é o ciclismo de estrada, tá? Estou falando, porque lá é tudo... O Japão é uma ilha vulcânica ou não? É. É uma ilha vulcânica, né? Na verdade, são quatro ilhas principais, né? Isso, é. Rocaido... Conectados, e daí você tem as menores. Então, ele tem muita montanha. A natureza, ele é um país super protegido, na verdade, tipo, tirando os centros, as cidades gigantes, ao redor, você tem muita natureza. Preservado, né? Muita, muita montanha, muita natureza, zero carros, asfalto impecável, absolutamente... Eu não peguei nenhum buraco lá, sei lá, mil e duzentos quilômetros. Comida boa, onde quero que você esteja, tirando os horários, são bem restritos, porque eles jantam às seis da tarde, a gente demorou... a gente perdeu os dois jantares até se ligar nessa história. Que também é legal, né? Porque faz parte da aventura, né? Mas se você tivesse lido sobre isso antes, talvez você não perdesse, né? Mas vamos lá. E as descidas, então, você tem tudo meio que compactado. Então, por exemplo, a gente foi pra Nagano, que são quase os Alpes de lá, né? Você tem dois, na verdade, Nagano. E, na verdade, eu queria ir pra Nagano porque quando eu era menor eu jogava videogame. E tinha uma fita que chamava dos Jogos de Inverno de Nagano 98, que era pra Nintendo 64. E eu fiquei com esse negócio de Nagano na minha cabeça. Quando a gente fechou o Japão, eu falei, não importa pra onde a gente vai, contanto que a gente passa em Nagano. E é incrível, na verdade, lá porque você tem águas termais naturais, né? Putz, que legal. Então, você imagina, você tá lá, você pedala as montanhas, você sobe, você desce estradas vicinais incríveis, dá no meio de uma cachoeira. Você chega no fim do dia, você tem uma onsen, que são aquelas banhos coletivos, quase um banho turco, assim. Isso, é. Te esperando do fim do pedal pra você, pá, vai lá, relaxa lá. Então, assim, eu achei muito legal tanto a geografia quanto a experiência como um todo. Mas, assim, vou te falar, o Brasil também é incrível. E daí, o Brasil pra terra, se você for num misto, eu acho o Brasil incrível. Mas, vai ter que vir depois a Patagônia, porque Patagônia é, putz, difícil de competir. Eu, você falando... A Patagônia? É. É, eu tive já na Patagônia, achei o máximo, a parte que eu conheci, né? Porque pra conhecer a Patagônia toda, meu, acho que, sei lá, precisa morar lá. Mas, você falando aí do Japão, cara, me lembrou muito da Nova Zelândia, cara, assim. A Nova Zelândia é muito, 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 muito isso que você falou. Meu, super civilizado, estradas maravilhosas, meus cenários paradisíacos. Comida, não. Não posso falar nada da comida, assim. Tipo, nem me recordo, faz muitos anos que eu estive lá. Mas, cara, é um lugar, assim, que com certeza eu volto e, meu, é um paraíso na terra. E aí tem essa história da aventura, né? Tem uma história muito mais, sei lá, talvez mais explícita do que o Japão, que a gente não fica sabendo nada, né? É, o Japão é super tradicional, né? Sei lá, você pensa num queixo, você não pensa em bike. É, é, é. Mas, enfim, que legal, bacana você fazer esse relato. Quem sabe, aliás, tem gente aí no Japão nos ouvindo. Fique sabendo, eu não me recordo agora o nome do ouvinte, mas tem uma comunidade lá de brasileiros. e tem um deles, pelo menos, que nos ouve. Legal você falar disso. Agora, é... O que que eu anotei aqui? Peraí. Ah, do Tour do São Francisco. Perdão, que você falou agora, que você mudou. Esse Tour do São Francisco é uma pedalada que você quer fazer aí, enfim, acompanhando o Rio São Francisco. De quantos quilômetros? Você já fez mais ou menos uma conta? Já tem esse... Já avançou nesse sentido? Bastante, na verdade. Então, a ideia veio com... Eu não me conformava muito de, no Brasil, a gente não ter... Não que a gente não tenha, né? Mas a gente tem a Estrada Real, por exemplo. Aham. Mas não ter um tour que supisse, né? E eu fiquei pensando... Na época... Logo que começou o lockdown... Eu comecei a planejar várias viagens. Então, uma delas, por exemplo, era sobre o ciclo do café. Eu bolei uma cicloviagem que passava por todas as fazendas tradicionais... Que a gente não... É isso. No fim das contas, eu acho que o Brasil ainda conta muito mal a sua história, né? E o Tour de Chico veio com uma ideia não só de conhecer... São seis estados, né? Então, de conhecer essa parte mais... Eu, particularmente, né? Daí, falando, Vitória do Sá, não conheço e... Gostaria muito de conhecer o sertão. Acho que o que a gente conhece, geralmente, são as praias. E eu não sou uma pessoa de praia. Eu sou uma pessoa de montanha. Não conte comigo pra praia. E daí eu achei o rio como um conector de várias coisas que eu queria. Então, não só esse olhar histórico... Mas também um olhar além do sudeste, né? Do sul-sudeste. Que é o eixo que eu mais conhecia. Então, são cinco mil quilômetros, na verdade. E eu tô fazendo dois... Tô querendo, né? Fazer dois pequenos desvios. Um pra Chapada Diamantina e outro pra Chapada dos Guimarães. Que são lugares muito bonitos. E eu ia passar muito perto. Então, eu falei... Ah, não. É muito perto. Vou ter que dar uma desviada. Agora, Vitória, desculpa a minha ignorância. E eu tô lembrando aqui que eu falei 300 quilômetros. Porque um amigo meu, que já passou aqui pelo endorfina... Ele nadou 300 quilômetros no rio São Francisco. Não, o rio tem 3 mil, eu acho. Da Nascente até a Foz. É, assim... Eu sei que não eram 300... São 2.600. Pô, mas é longuíssimo, né? Longuíssimo. Agora, assim, eu não tinha essa noção. Cara, com certeza tem um apelo, assim... Histórico muito legal pra nós brasileiros e até pra gringos, né? Porque se você conseguir contar essa história e tudo mais, né? Quem sabe rola um Biking Man lá. Ah, pode ser tipo o Tour Divide. Não sei se você já ouviu falar. Sim, 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 claro. Opa, é. Poderia ser algo assim. Só que... Então, é legal pra caramba, né? Eu ainda não pedalei... Quer dizer, eu já pedalei de gravel, mas na bicicleta de gravel. Eu não fiz gravel ainda. Eu acho que o gravel é uma coisa muito legal. Agora, pelo que eu tenho ouvido por aí, né? E polêmicas... Enfim, opiniões às vezes contraditórias e polêmicas. O Brasil não é um bom país pra fazer gravel. Você acha que é? Pelo que eu ouvi, né? Eu não sei. E falar o Brasil também é... Enfim, é ser muito generalista, né? Mas, assim... Você vê que o gravel tem um futuro aqui? Porque parece que... Pra quem pedalou nos Estados Unidos ou na Nova Zelândia ou na África do Sul... O gravel deles são as estradas de fogo. Não sei como é que eu posso traduzir isso. Mas, assim... São estradas de predrisco. São estradas, né? Praticamente uma coisa assim que é... Que aqui no Brasil é entrada de fazenda, né? Aquela coisa bacana de gente que tem grana. E as nossas estradas de terra, tipo o caminho da fé que você disse que fez... Meu, aquilo lá é a nossa estrada de terra, né? Com o rio descendo na estrada que você tá tendo que subir, né? E cria erosão de tudo quanto é tipo e tudo mais. É viável, por exemplo, fazer um... Na sua concepção, pelo menos até agora, fazer um desse tour do Chico... Teria que ser de mountain bike, teria que ser de gravel... Uma gravel mais robusta no sentido de, pelo menos, de pneu e de relação... Porque, cara, você vai pegar muita erosão. Eu acredito que você não vai pegar gravel, né? É, eu acho que, assim, é isso. Assim, gravel no conceito original de cascalho e pedrinhas e um tapete não existe. Mas eu acho que pro Brasil isso ainda faz sentido porque a gente tem muita estrada de terra. Então você... Pra estradas de terra boas o gravel funciona, né? Pô, direto. Por aqui tudo em São Paulo eu já fiz vários. E, assim, claro, judia do seu corpo, porque é isso. Você tem uma valeta e você tá descendo e tem... É quase trilha. É bem mountain bike. Mas eu ainda acho que esse mix, né? E daí depende muito da rota. Mas, por exemplo, uma rota 50... Até 50% asfalto-terra faz todo sentido você ir com uma gravel. Daí, se for 100% terra... A gravel, assim, eu acho que é muito divertido pra estradão. Então acaba deixando a estradão muito mais interessante do que quando você tá com uma mountain bike. Mas também... Enfim... A advogada, de novo, depende um pouco do que você quer, né? É... Eu... Eu... Mas você acha que é viável fazer um desse tour do Chico, por exemplo, né? É o que eu tô planejando. Então o tour do Chico, ele vai ter um mix de asfalto e terra. O BikingMan, já falando um pouco da prova, né? Que o Vinícius é uma franquia, né? Não sei como é que a gente pode falar. Uma prova que acontece em outros lugares. Mas vai ter, finalmente, esse ano em maio. Oxalá tenha a versão brasileira. São mil quilômetros onde você tem que, mesmo, escolher o seu próprio caminho, né? Se eu não me engano, são dois ou três checkpoints. Né? Mais ou menos nos moldes também da TCR, né? Lá na Europa e tal. Você tem que escolher o seu caminho. E eu imagino que o BikingMan também seja um percurso mais ou menos misto, né? Tem trechos que você vai pegar estradas de terras, boas ou não tão boas. E tem trechos que você, obrigatoriamente, vai pegar terra boas e não tão boas. Mas é uma prova pra se fazer de gravel, né? É uma prova de bikepacking pra você ir leve e, enfim, tentar fazer no menor tempo possível dentro do tempo limite, né? É, o BikingMan, na verdade, o Vini, dessa vez, achou melhor fazer a rota dada. Pra você ter menos, enfim, em termos de organização, é muito mais seguro. Então, pra uma primeira edição faz todo sentido, né? É verdade, concordo. Então, a rota vai ser dada dessa vez. E ela é, eu não sei quanto é que tá, mas eu chutaria uns 30, 40% terra e o resto asfalto. Pra mim faz todo sentido com uma bike gravel, que é a que eu vou usar, porque ela é tipo um pato, assim. Não faz nada muito direito, mas faz tudo. Isso, é, é, é. Então, assim, quando você soma tudo, ela acaba sendo a bike mais apropriada. Eu acho que... Uma coisa que eu gosto muito do gravel é que é despretencioso, assim. Se você ver todas as competições e todas as corridas... Claro, a competição existe, mas vai além disso. Não é um curso, não tem a seriedade do curso. Você tem ninguém que vai lá e bebe uma cerveja, entendeu? É, é. É, 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 é ainda uma vibe menos ainda competitiva do que o mountain bike, né? Assim, não dos profissionais, é óbvio, né? Mas, assim, da pessoa em média. Você vai numa, numa, num let-up, nessas provas, né? A Grão Fundo do Rio. As pessoas estão muito faca nos dentes, a maioria, né? E querem fazer tempo. Não ganhar, mas querem fazer tempo. Querem, né, ganhar do Zezinho, do Uguinho, do Luizinho. É, no mountain bike já rola um pouco menos disso, né? E, pelo que eu ouvi, é... O gravel não. O gravel é uma coisa bem mais relax. Claro, tem lá umas pessoas que vão querer ganhar, mas é uma prova bem mais... Uma atmosfera muito mais... Vai, paz e amor, no bom sentido. Agora, a ideia de fazer, pô, 5 mil quilômetros de gravel misto ou não, meu, putz, é uma coisa que não vai dar pra fazer num feriado, né? Como é o de praxe aí na rotina do casal. Como é que você vislumbra isso? Fazer uma parte, tipo, tira três semanas, faz uma parte, depois volta pra civilização, continua a tua vida aqui, depois você volta lá e emenda mais uma outra parte. Como é que você vislumbra esse teu sonho de realizar o tour do Chico? Não, eu vou querer... Eu quero fazer em dois meses. Eu acho que dois meses tá mais que bom. Até porque pra eu ter um pouquinho de tempo de ficar nas cidades também, né? Então, bom, a vantagem de você fundar a sua própria empresa aqui, né? Boa, olha lá, olha lá. As lições, as lições. Aguardem já, já, C.R.A. e Debêntures Financeiros, aguardem. Então, basicamente, enfim, óbvio, né? Tem que organizar a casa, mas se a... Eu concordo muito com isso, né? Se a empresa tá sendo bem administrada, é quando você pode sair. Então, é algo que a gente sempre busca. Lá na VET, principalmente, né? Que é onde eu me dedico, enfim, 90% do tempo tá lá. Então, a ideia é tirar dois meses, tranquilo. Você ganhou já, acho que duas edições, né? Da prova de Gravel, da Brasil Ride. Eu quero participar em breve dessa prova, assim que tiver. Não sei quando é que vai ter, se tiver, mas eu quero participar. Tô louco pra conhecer e experimentar. Você ganhou a Inca Divide, né? Você fez aí em dupla com o Bruno, teu marido, em 2019. Mas aí já é uma competição que vai... Não sei se tem tanta competição. Durante a prova, vocês sabiam o momento que vocês estavam em primeiro e, de repente, vocês começaram a falar, não, agora vamos aproveitar e vamos dar uma... Vamos colocar um cronograma mais agressivo. Ou pra você foi, tipo, chegou lá... Ah, ganhamos. Ah, que legal, ganhamos. Legal, vambora. Ou como é que... E por que eu tô perguntando isso? Porque eu queria entender qual que é essa tua relação com a competição que você parece que não é muito fã, né? Por conta dessa história de... Sair naquela... Ah, vamos lá, né? Baixar a marcha e descer a lenha. Como é que é essa tua relação? E, ao mesmo tempo, como é que foi essa história de você ganhar o Brasil Ride? De você ganhar o Inca Divide? É, boa. Eu... Enfim, eu acho que... Eu até gosto de competir, tá? Eu já fiz algumas provas. Só a estrada, particularmente, que eu não me dei muito bem. Porque eu achei... Eu me senti insegura, assim. Achei perigoso, sabe? Achei uma agressividade que eu falei... Tanto que teve duas provas de estrada... Que é o... Que era na Marginal... Não vou lembrar o nome. Pô, eu tomei um tombo ali... Aff, já fiquei cansado. Daí... No Achimando também... Putz, a menina caiu na minha frente... Daí caiu aquele bolo de gente... Aquele barulho de batida... É ruim, né, cara? Nossa, cara... Daí eu falei... Meu dia a dia já é tão estressante... Que eu não vou querer ficar fazendo prova... Pra me estressar... Dessa forma. Isso, é. Então eu saí um pouco dessa vida... Mas, por exemplo... Gravel é outra dinâmica... É uma... Você fica mais afastado, né? Não é... Vácuo... E tal... Porque você tem as sessões um pouco mais técnicas também... Então nem dá pra fazer isso. Então é um tipo de competição que eu gosto... É uma competição que eu me sinto muito mais segura... E consigo focar na força, né? Eu não deixo o medo tomar conta de mim. Que são situações em que eu me encontro nesse outro tipo de prova. Então a Gravel ela foi... Cara, sei lá... Eu só me esforcei... Porque assim... Treinar, treinar, treinar... Não tava muito... Mas eu me esforço muito... Quando eu tô num lugar eu realmente tento estar presente e focado. Então eu acho que Gravel é isso... E eu... Por ter um pouco de mountain bike, né... Principalmente quando eu era mais jovem lá nos meus 12... 12, 15... Eu andei bastante mountain bike e eu fiz bastante ciclismo de estrada de longa distância. Então... Esse mix... Eu acho que ele é bom pra esse tipo de prova. O Brasil Ride tem um percurso bem legal, assim... Eles fizeram uma edição mais longa que eu gostei mais. Que foi de 100 km, né? É. Teve uma de 60 e uma de 100. A de 60 eu achei um pouquinho curta... Mas é que eu sou pessoa das longas, né... Então... 100 eu acho que deu pra... Você já passa meio que por todas as fases, sabe... Você completa o ciclo... Você tá mega animado... E daí você começa a ficar cansado... E daí você cai na fossa... E daí você revive. Eu curto esse ciclo, assim. Mas enfim... No Inca a gente tinha... Eu tinha montado um cronograma. Cronograma agressivo. O primeiro dia já tava bem agressivo... Porque a gente ia... Eram quase 400 km no primeiro dia. Que você basicamente saia do nível do mar e subia até 3.000, né... Então... Não... Não... Mas sei lá... Subia pra caraca. Subia sem parar. Os últimos 100 km... Você ia planar, planar, planar... E os últimos 100 km você subia 3.000 metros. E daí... Segundo dia a gente também fez o planejado... Até eu... Basicamente ter mal de altitude. E daí foi um... Terror. Daí a gente teve que refazer tudo. Porque... Eu não conseguia levantar da cama no terceiro dia. Eu... Passei... Meu... Teve uma subida que... Eu lembro que a cada curva... Desculpem aí os detalhes... Quem se incomoda um pouco... Mas a cada curva vomitava. Foi assim... Um caos. Foi um caos. E não há o que fazer contra o mal da altitude, né... Não sei se o ouvinte aí sabe... Mas assim... Não tem o que fazer, cara... Ou você tem ou você não tem... E ele lascou. Tem que esperar passar. E o Bruno... Pleno. Eu queria morrer. Ele tava pleno. Tipo... Tirando foto. E eu lá... Correndo. Não... Mas assim... Daí foi na base do que torei... De água com açúcar e... E whey. Que eu completei a prova basicamente. Eu não conseguia... Eu fiquei quatro dias sem comer. Uau. É... E daí... A gente já sabia que a gente... Tava indo bem, assim... Mas a gente foi meio que... Sei lá... Colocou o cronograma antes de sair da prova... E se propôs a seguir aquilo. Como já era um cronograma agressivo... Acabou dando certo. Mas assim... De competição... Acho que não tinha muito. Tinha outra dupla mista... Que desistiu. E tinham mais seis meninas... Que também desistiram. Então basicamente... A gente... A gente venceu... Por resiliência... Basicamente. É que não deixa de ser uma vitória... Né? Enfim... Olha... Vou te falar... Foi... Não deixa de ser uma vitória... É... Porque essas provas... Né? De se imaginar... Pedalar dois mil quilômetros... Ainda tendo mal da altitude... E tudo mais... Cara... Assim... Termina quem tava melhor preparado... E quem teve mais sorte... E isso vale pra todos... Todo mundo... Né? Sem dúvida... Eu lembro de... Ter feito uma descida... Que tinha uma ventania... Assim... Perigosa... De verdade... Eu fui arrastada... Uau... Pra um precipício... Num vento... E eu descia... Foram... Eram 16 curvas... Eu me lembro até hoje... 16 curvas... E eu tive que descer... Fazendo contagem regressiva... Pra não surtar... Falar... Não... Faltam 15... Faltam 14... E daí... Ia escorrendo... Sei lá... E daí... No fim da descida... Eu lembro da gente parar numa pracinha... Eu liguei pra minha mãe... Falei... Mãe... Eu vou desistir... E minha mãe... Imagina... Minha mãe... Ela é super... Ela detesta... Né? Essas coisas que eu faço... Porque é um perigo... Porque sei lá o que... E é... E foi muito especial pra mim... Porque ela falou... Não... Vai mais um pouquinho... Uau... Olha lá... A gente consegue... Legal... E daí eu falei... Ah não... Mano... Se... Se... Minha mãe tá falando isso... Eu preciso terminar agora... Então foi... Mas foi... Foi muito difícil... Você vê a sabedoria da mãe... Porque claro... Naquela hora ela tinha que te falar... Porque ela sabe que você queria fazer aquilo... Você tava fazendo aquilo porque queria... Né? Então... Enfim... Mas enfim... Ela fez o esforço do lado dela... Eu fiz do meu... E deu certo... Tem competição entre você e o Bruno? Ah... Às vezes tem... É muito divertido... Porque... Os dois são meio escaladores... Né? E daí... É... Claro que é não... Não verbal... Mas você sabe... Quando o outro começa a descer a marcha ali... Sabe? Dá uma decidinha na maldade... É... Aí tem... Tem... Nas longas distâncias eu vou melhor... Às vezes ele ganha de mim... Mas tem... Tem vezes que eu ganho... Então a gente... A gente curte um pouco essa competição... Mas... Fora essas brincadeiras assim... A gente é muito mais parceiro do que... Do que competidor... Você não se incomoda muito com a competição com ele... Desde que você chegue na frente... Ah... Basicamente... Basicamente... E se ele for esperto e eu tiver com... Com fome... Ele tem que me deixar ganhar... Ah... Se não... A... A... A TCR é uma prova que te... Que te atrai... É uma prova interessante... Assim... Enfim... Pelo que você... Conhece dela... Já deve ter ouvido muito aí do Vinícius falando... E tudo mais... É... Eu acho que assim... A ideia de cruzar a Europa é bem... É bem legal... Né... Mas ao mesmo tempo eu fico pensando... Se eu queria fazer isso numa corrida... Porque você abre mão de várias coisas... Então... Ao mesmo tempo que eu falo... Nossa... Ia ser incrível... Porque... Enfim... É o tipo de prova que eu gosto... Né... São... Sei lá... Quinze dias... Pelo menos... Pedalando... Ah... Então eu fico meio... Ainda não me decidi... Se eu quero ou não fazer... Né... Eu... 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 Eu já tinha ouvido falar da prova... Se eu não me engano... É... Meio... Por alto assim... Mas nunca tinha mergulhado... Depois de conversar com o Vinícius aqui no Endorfina... Né... Que ele contou bastante detalhes e tal... E eu fiquei... Meu... Bem interessado na prova... A única coisa que... Que me dá... É... É... Preguiça... Se o percurso fosse marcado... É... É... Eu provavelmente já teria colocado na minha cabeça... Cara... Eu vou fazer a prova... Mas meu... Esse negócio de ter que plotar o percurso e tal... A não ser que aí eu chame alguém... O Vinícius... Ô Vinícius... Define a rota pra mim... E tudo bem... Eu vou fazendo essa rota assim... Eu não uso nem GPS... Cara... Assim... Eu não sei nem... Não saberei nem como começar a marcar uma rota... Sabe? Nossa... Essa é uma das coisas que mais me interessa... Mas eu acho que o fato de você pedalar pela Europa inteira... Cara... Meu... É... Meu... Delícia... Cara... Que legal... Né? E justamente com trechos mistos... Né? Melhor asfalto... Pior asfalto... Às vezes você pode querer pegar um trecho mais de terra... Ou uma estrada pior... Enfim... É... Mas o fato de você atravessar e cruzar tantos países... E ter que se virar com horário de fronteira e tudo mais... Isso eu acho legal... Assim... Eu acho uma... Uma aventura que pra mim estaria bem... Bem... Bem do tamanho que eu gosto... Agora o negócio de você marcar o percurso... Meu... Nossa... Tem um pouco de preguiça disso... Embora eu goste de navegar... Eu gosto de olhar mapa... Mas eu acho que pra pedalar... Eu acho que se tivesse um percurso marcadinho... Era mais... Mais legal... Mas você acha que um dia a TCR pode ser uma prova pra você? Também você não descarta? Não descarto... Acho que ia adorar fazer a parte do planejamento... É o tipo de coisa que eu gosto de fazer... Provavelmente eu ia... O problema é entre escolher o caminho mais rápido... E mais bonito... Eu geralmente prefiro mais bonito... Então... Acho que eu ia me auto-sabotar um pouco nessa prova... Porque ia querer cruzar os albos suíços... É... Mas... Mas enfim... Se você também não é tão competitivo assim... Também dane-se o tempo que você vai fazer... E eventualmente... Eventualmente... Não sei se... Deve existir isso na TCR... Tem o cara que cruzou... Enem de chegada primeiro... Que fez o percurso do A ou B primeiro... Mas com certeza devem ter lá depois a pessoa que fez a média mais rápida... Que não necessariamente é o cara que ganhou... É o cara que pedalou... Na média... Média horária... Maior... Né... Às vezes o cara chegou lá em terceiro, quarto lugar... Mas a média dele foi muito mais rápida... Mas ele fez um percurso mais longo... Mas pedalou mais rápido... Mas enfim... É... Posso te fazer uma pergunta aqui filosófica? Claro... Eu adoro... Meu... Fugir do quê? Ou fugir pra onde? Pra onde que vai essa fuga? Ah... Cara... Eu acho que é fugir... Muitas vezes do... Próprio estresse... Da rotina... Assim... Falando principalmente de São Paulo... Sem um mínimo de equilíbrio entre as coisas... Eu acho que é muito fácil... Você cair num lugar... Que no longo prazo faz mal... Digo isso pela... Pela... Minha experiência... Assim... É algo que eu senti muito... Quanto mais eu trouxe a bike... Pra dentro dessa rotina... Digo aos finais de semana... Porque durante a semana é mais complicado... Melhor eu consigo voltar pra casa... Então eu acho que é fugir pra voltar... Fim das contas... Como é que foi essa história de ter arritmia jovem ainda... Trabalhando... Tudo bem... A gente é mais jovem... Você tem uma energia danada... E você tá... Enfim... Com aquela ansiedade natural... De quem tá começando... Vai... Entre aspas... A vida aí e tal... Mas assim... Como é que isso mexeu com você... Né... Você tava lá no Matos Filho e tal... De repente... Meu... Prum... Né... Tô esquisita e tal... O que que é isso... E tal... De repente... Meu... Você descobre que você tá com arritmia... Como é que isso te transformou... Assim... Foi uma transformação... Foi um... Foi um ponto... Esse ponto exatamente... De quando você foi diagnosticada com arritmia... Né... Que você deve ter ido ao médico e tudo mais... Ou foi uma coisa que depois disso... Você foi aos poucos... Meu... Putz... Que bizarro... Nã... Nã... E de repente... Meu... Cara... Eu vou mudar... Não é por aqui que eu quero ir... Eu quero ir pra outro lugar... É... Eu acho que... Na verdade... Nem foi esse o mais... Simbólico... Pra mim... O mais simbólico... Foi o dia que eu tava... Eu tava indo... Pro trabalho... Né... De bicicleta... E... E eu pensei que não ia ser tão ruim ter um acidente... Só pra eu poder ir pro hospital... E ficar um tempo lá... Sem ter que ir trabalhar... Você tava no nível máximo de estresse... E daí eu falei... Cara... Se eu acho... Deixando que o único jeito de resolver o meu estresse é me acidentando... É porque o negócio tá feio... E eu acho que assim... Tem gente que vê muito propósito no trabalho... E hoje em dia eu tenho muito isso... Então eu... Às vezes eu até acho que trabalho... Pô... Quase tanto quanto... Mas sem... Sem esse peso todo... Entendeu? Porque eu acho que é um negócio que pra mim faz sentido... Eu vejo... Eu vejo... Frutos... E eu vejo... Coisas com... As quais eu me identifico... Então... Enfim... Foi nesse momento que eu falei... Hum... Não vai ser por aí não... Eu preciso de um tempo... Eu preciso pensar... E eu preciso trabalhar menos... E daí eu... Quantos anos você tinha? 21? É? É... 21 não... Mais... 23... É... 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 Enfim... É pouca... É pouca idade pra sentir isso... Dá um pouco de... Né... Uma falam... É... Que ruim... Mas assim... De novo... Tem... Eu acho que era muito mais com relação a mim... Do que com relação ao trabalho... Aham... Por si só... De novo... Eu acho que o escritório é incrível... Eu só não estava preparada praquilo... Sabe? É... É... Se eu não me engano... A definição de estresse... É... É exatamente isso... Assim... A maneira que você encara... A... A um determinado estímulo... Né... Aliás... Eu já ouvi em algum lugar... Que se não fosse... Se nós não fôssemos seres... Que estivéssemos sujeitos ao estresse... A gente já teria talvez sido o instinto da face da terra... Porque o estresse é isso... A gente querer sair dessa situação de risco... Querer ir pra uma situação de conforto... Ficar atento... Antenado... E aí vai, né... Então o estresse não é necessariamente uma coisa ruim... Ele pode ser ruim... Se você encará-lo de uma maneira... Né... Que você acaba somatizando... E tendo arritmia... Crise de pânico... E por aí vai, né... É isso... É... 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 Você se dá bem com a Marta? Muito... Muito... E já se dava antes da Verti? Era assim... Tipo... Melhor amiga... Dormiu no mesmo quarto... Né... Dividiu o namorado... Aquela coisa ou...? Não... Ela é bem mais velha que eu, né... Ela é quase seis anos... Ah... O teu irmão gêmeo é um irmão... O gêmeo é um irmão... É o Marcelo... Aham... Então... Basicamente... Ela sempre mandou em mim... Eu sempre obedeci... A gente sempre se deu bem... Então ela é a mais velha... Ela é a mais velha... Não... Mas assim... A Marta... Ela é muito tranquila... É uma pessoa que... Que eu admiro muito... Ela é de risada fácil... Sabe... Então... É um pouco... Diferente... Da minha energia... Né... Às vezes tem muita energia... E ela é mais... Pé no chão... A gente... Na verdade... Começou a trabalhar junto... Quase que por... Uma coincidência... Porque foi isso... Eu estava super estressada... Não querendo mais... Eles estavam atrás de alguém que conhecia... Que era advogada... E conhecia o mercado de capitais... Que é basicamente o que eu fiz... A minha... Vai desde o... Segundo ano da faculdade... Eu trabalho com isso... Então é que... Uma new útil... Agradável... Falei... Ah... Vamos tentar... Mas assim... A gente... É... Eu tenho... Eu tenho a Marta sócia... Eu tenho a Marta irmã... Então a gente se divide um pouco... Sabe... Não... Não... Mesmo porque tem... Tem a Fernanda também... Hoje em dia a Vert tem 60 pessoas... Então... É... Não... Não é uma empresa familiar... Né... Das irmãs... Que tem essa divisão ali... Uhum... Mas... É... E ela tem... Ela tem dois filhos incríveis... Né... Que são os meus sobrinhos... Então... Esse é um ponto a mais... Legal... Como é que você se relaciona com grana? Ah... Cara... Eu... Eu não sou uma pessoa... Que... Tem muitas coisas... Porque eu acho que... Grana não pode ditar a nossa vida... Ah... Não gosto de escolher qualquer coisa... Só pelo dinheiro... Assim... Ou tipo... Ah... Preciso ficar na Vert porque eu preciso ganhar dinheiro... Então... Eu tenho... Claro... Eu gosto de coisas... Então... Por exemplo... Basicamente... Todo meu dinheiro vai pra viagem... É por isso que eu consigo fazer essas viagens... Mas as viagens são... Sempre... É... Simples... Até... É low cost... É o que foi low de mel... Mas assim... A gente acampa... É... A gente... Pô... Uma vez ou outra... Escolhe um hotel legal pra ficar... É... Come... Sabe... Vai no supermercado... Compra... Faz um sanduíche... Então... Acho que... É... Isso é bom... Eu gosto de ter esse tipo de vida... É... Acho que dinheiro é bom... E... E evita muito estresse... Né... Então a gente vê... Pô... Até de... De macro dados... Né... O quanto... É... Exato... É... Então... Isso é algo que eu sempre busco... É um círculo vicioso... Né... Cara... Assim... Pra quebrar esse ciclo... Que esse é um dos grandes problemas do Brasil também... Né... Outro grande problema nosso aqui... Né... Difícil quebrar isso... E... E... Enfim... É... Então é isso... Não gastar muito... Mas gastar bem... Quando tem que gastar... Mas você não é uma pessoa que fala assim... Não... Cara... Eu quero aproveitar aqui... Dar uma acumulada... Pra poder me aposentar com 40... Assim... Você não tem essa... Esses ideais... Ou você não... Você não entra muito nessa coisa... Do... Do... Nesse perfil estereotipado... Do Faria Limers... Né... Com 30 anos... Eu quero ter uma Mercedes... Né... Com 40... Eu quero ter um barco... E com 43... Eu quero estar aposentado... É... Eu acho que assim... É... Bom... Bens materiais... Eu acho que eu já cheguei no... No topo da minha carreira... Com as bikes que eu tenho... São bikes excelentes... Então eu tenho a Firefly... Eu tenho a... A Diverge... Eu tenho uma... Specialized Sequoia... Que é... De Chromaly... Que é o que eu uso no dia a dia... Pra mim eu já cheguei... Já cheguei lá... Carro... Não tenho o menor interesse em ter... Quando eu preciso alugo... Ou pego emprestado dos meus pais... Que são ótimos... E emprestam... Então assim... É isso... A gente não precisa de espaço... Eu e Bruno... A gente não tem muita coisa... Precisa ter uma ideia... A gente... A gente dividia um armário... Os dois... Opa... Olha lá... Caramba... É... Que agora a gente vai reformar... Vai dar uma ostentada... E vai ter dois armários... É... Opa... Ostentação... É... Então assim... É isso... É... É vida simples... Eu acho que com relação à aposentadoria... Ah... Sei lá... A vida... Uma coisa que minha mãe falou é... Quando a gente é jovem... A gente não tem noção do quão cumprida a vida é... É... Então... Sei lá... Eu acho que é... Eu já tô achando ela mais comprida do que ela era... Então... Nem... Tenho muitos planos... Assim... Tipo... Me aposentar 45... Pra mim faz sentido... Aham... Aham... É... Você... Você... É... Não sai de São Paulo por algum motivo específico? Ou você curte também esse caos e essa modernidade, né? Se é que a gente pode chamar de... De modernidade como uma coisa boa, né? Da... Da... Da um sentido bom pra modernidade... É... Porque também é... Acaba sendo um pouco... Pelo que eu tô percebendo... Um pouco também de contrassenso, né? De repente pelo teu perfil parece que morar numa casinha, né? No topo da montanha e tal, né? Com as bicicletas ali guardadinhas e tal... É... Poderia... Com a gravel ali, né? Com as estradas de terra ou com a natureza toda ali ao teu redor... É... Talvez fizesse mais sentido... Como é que essa tua relação... Porque... É... Eu... Eu entendo... Que grande parte do que você curte... Nesse... Nesse teu estilo de pedalada... É que você sai... Não somente da rotina... Mas assim... Cara... Você tá em contato com a natureza, né? E São Paulo... Tem natureza... Mas... Putz... Nós estamos muito longe de um... De uma cidade... Né? Em meio à natureza... Até pelo tamanho... Também não é nenhuma crítica... Mas enfim... Né? Ou se mudar por uma cidade menor... Aqui próxima de São Paulo... Tipo Jundiaí... Tipo Campina... Sei lá... Tipo Itatiba... Alguma coisa assim... Que você tá próximo de um grande centro... Mas ao mesmo tempo... Você não tá nesse caos da megalópole... Como é que é essa tua relação com a cidade... E... Enfim... O que que você pode dizer disso? É... Você resumiu todas as discussões do meu café da manhã... Basicamente... O café da manhã com o Bruno... É basicamente isso... É... Não... Brincadeira... Eu acho que assim... A gente... Claro... O Bruno é fitter... Né? Que sou a melhor bike fitter do mundo... Pra mim ele é... É... Então... Ele tem o drop aqui... Que... Enfim... Hoje em dia... Né? Tem oficina... Tem o café do coffee lá... Tem o estúdio dele... Então... É um pouco difícil pra gente sair... A Vert... Né? Também tá aqui... Acho que com o home office... A gente se adaptou... Super bem... Também... Home office até agora... Não dá... Uma questão... É... Igual o dentista... É... É... Tem cookie... É... Lodge de bike... E alguns restaurantes que eu gosto muito... Então tá ótimo... Legal... Você... Você mexe nas suas bicicletas... Você é daquela também que curte a bicicleta... Ninguém pode encostar... Quando você vai jogar ali embaixo de um bagageiro do ônibus... Você já tá lá com o teu plástico bolha... Ou com o teu... É... Aquele cobertorzinho de mendigo... Aquele cobertorzinho lá de 30 reais... Que você enrola... Pelo menos pra proteger as partes mais críticas... Como é que é essa tua relação com a bicicleta... E você mexe nas tuas próprias bicicletas... É... Cara... Eu já... Eu já fiz curso de mecânica... Porque eu acho que o mínimo você tem que saber... Mas eu sinceramente detesto... Eu fico irritada... Não consigo desparafusada... Eu já quero jogar a bike longe... Putz... Eu não tenho muita paciência... Assim... Freio pegando... Não travou a roda... Pra mim tá ótimo... O Bruno em compensação... É perfeccionista... Tem que estar lá... Absolutamente alinhado... Tudo funcionando... Então eu deixo... Sinceramente... Eu deixo essa função com ele... Mesmo porque ele adora... Ele é todo... Minhas bikes são as coisas que têm vida própria... Então eu acordo um dia... Tenho um cassete novo... Ah... Tá... É... Entendeu... Assim... Ele muda as coisas... Me avisa... Eu sou meio desapegada... Mas eu sei fazer... Porque... Eu... Eu acho que tem que saber... É... você tem que ter essa autonomia também... Dar uma autonomia... Mas assim... Gostar... Detesto... Sinceramente... Eu faço por obrigação... Uhum... E da onde que veio essa tua... Essas tuas iniciativas... Né... Aí eu queria até que você falasse... Vamos falar realmente... Fazer propaganda... Né... Do Grit... Da Escapada... É... É... De estar contribuindo... Estimulando... Também outras mulheres... Né... Além de você servir como um exemplo legal... É... Da onde que veio essa tua iniciativa... De estar também sendo... Proativa... Não simplesmente... Né... Sendo uma mulher que tá lá... Fazendo as coisas e tudo mais... Mas também tá querendo chamar mais mulheres... E mostrar pra essas mulheres que dá... Que é legal... Que vale a pena... Que... Que... Né... Que é uma modalidade bacana também... Pra... Acolher as mulheres... É... Antes de mais nada... Veio pela diversão... Eu... Adoro fazer isso... Então eu me divirto muito... Bolando... Essas coisas... Mas em segundo lugar... Veio... De... Uma tentativa de mostrar caminhos... Né... Então... Por exemplo... Quando a gente olha... Pô... Alguns dados... Né... No ciclismo de forma geral... A gente tá com uma participação... Entre 16 e 20%... É... De praticantes de ciclismo... São mulheres... Você tem... Você diz nas provas aí... É um dado... É... De uma forma geral... Entendi... Dados gerais... Então... Ah... Quantos ciclistas existem... No Brasil... Não sei lá... X... Eu não sei quantos são... Desses entre 16 e 20... 16 e 20 são mulheres... É... O que realmente bate com... Por exemplo... A proporção do Fuga... Né... O nosso clube de ciclismo... Ele gira em torno disso... Então... Eu acho que é uma... É uma métrica... Que... Que é meio assim mesmo... Ah... Então... Você tem... Pô... Eu acho baixo... E se você olha pra... É... Não... É baixo porque as mulheres são 51... 52% da população... Né... De cara... Já tem isso... Né... Mas... Mas Vitória... Pra você ver como eu sou velho... É... Antigo... É... Quando eu comecei a pedalar... Com... 17 pra 18 anos... Cara... A gente ia na USP... Que era o único lugar que tinha... Né... Não tinha ciclovia... Não tinha nada... A gente ia na USP... Sei lá... Cara... Assim... Você cruzava com três meninas pedalando... E sempre as mesmas... E tinha lá uma que era triatleta... Duas, três, quatro que eram triatletas... Tinha umas, duas, três, quatro ciclistas... Assim... Era o que você via... E aí você não via sempre... Óbvio... Né... E é o que eu... É... É o que eu digo hoje... Pra meus amigos aí... Contemporâneos meus... Cara... Você não tem um dia... Um dia... Nenhum dia que você sai... E em algum momento você não vê uma mulher pedalando... Não tem... É impossível... Seja na ciclovia... Seja... Fazendo delivery... Seja... Né... Na USP... Enfim... Não tem... E muito pelo contrário... Normalmente você... Várias... Né... E eu imagino que isso... Pras mulheres tem sido cada vez mais legal... Porque vê uma representatividade... Né... Do jeito que deveria ser... E eu acho que pros homens também é legal... Porque cara... Né... Não tem sentido você ir num lugar... Onde você vai ter só homem pedalando... Que era... Normalmente... Pra você ter ideia... Eu nunca fui pra estrada com uma mulher... É... Salvo duas ou três vezes... Que eu me recordo assim... Cada uma das vezes que eu fui... Porque não tinha mulher que ia pra estrada... Então... Né... Sim... É... Mas... Então... Fale um pouquinho mais dessa tua iniciativa... E o que que você acha que você tá contribuindo... O que que é o grande barato aí da Vicky... Também... É... Organizadora aí desse clube da... Da Luluzinha... É... Então... Acho que... Alguns aspectos... Né... O primeiro... Por exemplo... O primeiro escapada pra mim... Ele... Ele foi bem simbólico... É... Na verdade... O pré-escapada... Foi um... O... O Women's 100... Eu não sei se você já ouviu... Vou falar disso... É uma iniciativa que a Rafa tem... Rafa... Eu ouvi através da tua conversa com o JP... Né... No meio do ano passado... Eu não sabia... Que... Que ele... Enfim... Propõe que mulheres pedalem... Ah... 100 quilômetros... Num determinado dia... Cada... Cada ano é uma data... E daí... Nunca tinha sido feito isso no Brasil... Eu falei... Cara... Eu tinha feito uma cicloviagem... Pra Paraty... Saindo de Guaratinguetá... E se eu não me engano... Eram 100 quilômetros... Eu lembro de ter adorado esse... Esse passeio... Então... Eu falei... Nossa... Acho que eu vou organizar... Daí eu falei com uma turma... Falei com a Adri... Ah... Daí a Laila também quis... Enfim... Pessoas que estavam começando a pedalar... Eu falei... Oh... Tem esse negócio... São só 100 quilômetros... Tranquilo... Renatinha do Pelotão das Minas... E a gente juntou... Acho que... Eram 30 meninas... Pra fazer isso... De forma absolutamente orgânica... Cara... Foi um show de horror... O percurso era complicadíssimo... Eu não lembrava... Mas sobe... Sobe... Porque você sai de Guaratinguetá... Você sobe até Cunha... Depois você sobe até Paraty... E daí você despenca... Basicamente... Aí foi um lapso seu... Porque faltou o planejamento... Porque isso... Assim... Se você perguntar na esquina pra alguém... Provavelmente eles sabem... A melhor parte é que eu fiz isso... Mas não lembrava... É... Pra mim era tipo... Ah... Sei lá... Tem um pouco de subida... Mas desce um monte... É... É... Mas assim... São experiências que são históricas... Se você pergunta pra qualquer uma dessas meninas... É inesquecível... É... Na décima edição da Escapada... Isso já vai ter virado lenda... Da fazer camiseta... É... 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 Mas enfim... O que eu senti é que... Existiam poucos espaços... Em que você tinha essa convivência... E você até descobria essas mulheres... Né... Tipo... Onde elas estão... Né... Onde habitam... Super legal... Como vivem... Claro... Então... A Escapada veio disso... E na primeira edição a gente teve que fazer... Um... Escapada paralelo... Pros... Namorados... Porque... Não queria ir sozinho... Então você vê que a gente... A gente foi trabalhando um pouco... Nesse negócio de autonomia e da independência... Então por exemplo... Foi um choque... Falar... Não tem carro de apoio... Gente... É um trajeto super tranquilo... É... Com os vicinais... E que você não precisa... Quebrou... Tem o mínimo... Aprenda a trocar uma câmera... Entendeu... Não tem muita coisa que dá errado... Errado... Claro... A gente tinha um carro lá... Pra se desse realmente ruim... A gente... Contrata ambulância... Enfim... Também não... Não é tão... É... Não foi tão... Adeus darás... É... É... Mas... Mas é sempre uma ideia de... É... Aprender por exemplo... A ler rota... Então assim... Gente... Você tem que aprender... Se você tem Garmin... Ótimo... Aprenda a colocar o arquivo lá... Se você não tem Garmin... Ó... É assim... Isso aqui é uma planilha... De direções... Deu no... Quilômetro 23... Vire à direita... Ah... Sabe... Então... Ensinar também um pouco isso... E por fim... Ter um espaço de convivência... Então todo escapada... Terminou o pedal... A gente faz todos os níveis... Tem... Sei lá... O que a gente chama do iniciante... É o avançado... E daí o avançado... Eu sempre sou meio masoquista... Eu faço o caminho mais difícil possível... Ah... Mas é pra todo mundo... E a gente tenta sempre terminar meio que na mesma hora... Então o avançado chega junto com o iniciante... E a gente sempre faz um almoço... Depois todo mundo... Ah... E é muito bacana... Porque você tem... É isso... Diversas assessorias... Você tem... Gente que não tem assessoria nenhuma... Ah... Gente que nem ciclo de estrada faz e tá lá... Então a ideia é ser bem um... Um evento... Democrático... De... Exato... Para as mulheres se conhecerem também... Então outra coisa que a gente fez... Eu não lembro agora quando foi... Talvez em 2019... Que eu juntei... Pô... Cara... Todas as assessorias... Todo mundo foi super 10... Eu falei... Gente... Eu quero fazer o maior pelote... De mulheres da USP... Da história desse país... Ah... Eu lembro... Eu lembro... Daí eu falei... Vamos lá... Juntar todo mundo... Eu lembro... Eu lembro... A Carol Rombauer... Me avisou... Foi todo mundo... A gente juntou mais de 120 meninas... Esse dia... É... Eu lembro... Inclusive eu tava na USP... Nesse dia... Mas eu fui embora antes de vocês chegarem... Alguma coisa assim... Porque eu tenho horário... Ah... Que legal... Foi você que organizou? Não... Eu comecei a história... É... Eu não organizo nada... Eu só jogo a ideia... As pessoas sempre têm ideia... Você é uma boa... Administradora... É uma conselheira... Entendi... Joguei a ideia... E foi super legal... Porque é isso... É tentar criar esse... Esse ambiente... Em que a gente tem... Tem... Diversidade... E também ter isso... Pessoas de assessorias diferentes... Lá se juntando... Não... E eu tenho a impressão que... As mulheres gostam disso... Porque... Aí tem aquela história... De que uma coisa leva a outra... E se sentem... Né... Representadas... E tudo mais... Que eu acho que é super legal... E... E ao mesmo tempo... Existe essa carência... Né... Assim... Tipo... De estar num ambiente... Num ambiente... Infelizmente ainda... Dominado pela presença masculina... Né... E... E... E tal... É... Cara... Eu sou super a favor... Tem outras pessoas... Que tem iniciativas... Tipo a sua... Que você sabe... Aqui em São Paulo... Ou em outros lugares... A Gisele Gasparotto... Né... Criou o Lulo 5... Que... Enfim... É... É... Ciclismo... Acessoria... Só para mulheres... É... É... Eu... Tenho o... O Canela... Que é da... Da Adriana... Tenho o Pelotão das Minas... Que é da Renata Mesquita... Que se encontrava toda a quarta... Na... Na ciclovia... Uhum... Que eu lembro de cabeça... É isso... É... Mas assim... Uma coisa que eu tento fazer diferente no Fluga... É o que eu chamo de protagonismo... Eu não acho... Eu acho que mulheres e homens são plenamente capazes de andar junto... E você não precisa se agregar... Claro... Mas eu acho que existe uma questão de protagonismo... Que é... No ritmo de quem você vai... Na dúvida você vai no meu... Então uma coisa que eu faço bastante no Fluga é isso... É colocar as mulheres como protagonistas nos pedais... Uhum... Aprender que quando você está num ambiente de mulher... Com mulheres... São outras regras... Porque a gente é diferente... Eu não sou... Eu não ando... Eu não faço média de 45 km por hora... Uhum... Ao mesmo tempo... Você pode andar comigo... Num dia que você não queira fazer a tua força... E a gente consegue conviver... Existe uma intersecção... Sim... Sim... Então eu tento... Sempre no Fluga... A gente... A gente... Agora está com... Três... Três staffs... Mulheres... Que a gente chama de staff... Uhum... As três mulheres... Que são as líderes que puxam o pedal... E os pedais são sempre mistos... Uhum... Mas a gente tem isso... Tem o protagonismo... Então por exemplo... É... O que que eu faço... Né... Pô... Está lá na subida... Gente... Vai lá e espera no topo... Isso... Tranquilo... Cara... Está tudo bem... Você vai lá... Faz sua força... Mas assim... No momento que está todo mundo junto... Está todo mundo junto... Assim como às vezes tem também... O cara que vai mais devagar... E ele está lá no seu grupo... E você tem... Passar... É assim... Né... Sabe... É meio bom senso... Não é sempre que o homem é mais rápido do que a mulher... E a gente percebe isso muitas vezes... Né... E tal... É... Essa história do protagonismo é bem legal... Acho que isso é uma... É uma coisa interessante que você está colocando... E... E faz total sentido... Porque... É... É fácil... É... A mulher está junto no pelotão... Mas ela vai estar sempre ali... Não protagonista... Né... É... E você reservar esse espaço para o protagonismo feminino... Eu acho que... É... Talvez deixa a coisa um pouco mais legítima... É... Não que é uma coisa das meninas... Mas assim... Olha... Deixa a gente também ter o protagonismo... Por que não? Né... Afinal de contas... Né... Tá planejando uma escapada esse ano... Como é que... Que tá o planejamento... Né... No começo ali... Em algum momento a gente falou que esse ano... Planejar qualquer coisa não é... Não é legal... Mas... É... Como é que tá aí... Enfim... Os seus próximos passos aí... Para esse ano... No curto, médio prazo para esse ano... É... Ou... Né... Ao longo dos próximos 2, 3, 4 anos... Como é que tá aí o teu planejamento nesse sentido aí... Com relação a bike? É... Esse ano eu tô bem focada em... Em... Vai... Atividades que eu considero de baixo risco... Então... Por exemplo... Brevês... Que são coisas que você faz sozinho... Uhum... E... E eventos que... Que evitem aglomeração... Assim... Eu... Até agora eu não peguei covid... Tô tentando não pegar... Porque... Ah... Então é essa mesma... É... Se dá ruim... Entendeu... Assim... Não vejo muito como vale a pena... Então... Eu tô... Eu sinceramente não tô muito animada... Pra criar uma escapada... Que é um evento que a parte que eu mais gosto... É o hotel da aglomeração... É... E não faz sentido fazer uma escapada que não tenha o convívio... É... Daí eu acho que perde um pouco... Sabe... Então assim... Pô... Vacina tá aí... Ano que vem a gente consegue fazer... E vai dar tudo certo... Então eu prefiro jogar pra ano que vem... E esse ano fazer coisas mais autossuficientes... Que eu também acho super bacana... Assim... É isso... Você... Pô... A gente fez uma viagem agora do final do ano... Meu... Super tranquila... Saímos de Atibaia... Porque ficamos lá na... A família do Bruno é de lá... E só nós dois... Basicamente... Então assim... Você chega no hotel... Tem um quarto só... Vocês dois... E você consegue... Se divertir muito... Sabe... Não é que... Enfim... Eu acho que tem... Eventos e eventos... Por exemplo... O Bikeman é um evento que pra mim faz todo sentido... É um evento que... Outra distância... Você praticamente não dorme... Não come... Você fica pedalando o dia inteiro... Então... Parece ótimo... Pro ano de pandemia... Uhum... É... E também não dá... Não dá aglomeração... Né... Não é uma... Que vão largar 3 mil pessoas... Né... É diferente de um let-up... De um grão-fondo... De um giro... É... 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 Você tem algum... Algum sonho... Assim... Alguma listinha... Alguma coisa assim... No teu planejamento e tal... Do cronograma agressiva... Assim... Que você fala... Cara... Um dia eu quero fazer isso... Não sei... Aí em qualquer aspecto... Assim... Você tem esse nível de... De... De planejamento... De vontade... De desejo... Seja... Junto com o Bruno... Eu quero ter 4 filhos um dia... E votar... Não sei aonde... Fazer uma viagem... Né... Do Canadá... Até o... Do Canadá... Até a Terra do Fogo... Com os meninos... Fazendo homeschooling... E tal... Né... Puxando a carrocinha lá... Você tem alguma coisa nesse sentido? Ah... Não... Ah... Bom... A gente também não... Não tá muito na pegada de filhos... Então... Tô achando que vai rolar... Ainda é meio cedo pra falar... Mas assim... Sem perspectivas... A gente já tem 2 filhos caninos... Que dão bastante trabalho... É... E a Terra já tem muita gente... É... E a Terra já tem muita gente... Eu tenho 2 sobrinhos ainda... Então quando eu quero muito uma criança... Eu tenho 2 à disposição... Que você consegue devolver... Que é a melhor parte... Sem dúvida nenhuma... É... Então... Né... Adoro ser tia... Mas assim... De planos futuros... Cara... Eu acho que... Conhecer mais o Brasil... Então eu vou começar com o Tour de Chico... Quero ir pro Jalapão também... Ah... Cara... Conhecer... É isso... Eu quero conhecer o Brasil... Tô nessa pegada... Atualmente... Você... Qual que seria a próxima bicicleta que você compraria... Assim... Se você tivesse... É... A opção de escolher... Sem pensar em... Em grana... Então... Na verdade... Eu tenho... Eu tenho pensado muito em pegar uma mountain de novo... Que eu vendi a minha mountain bike... Aham... Pegar uma heart tail... Na verdade... Porque... Provação da mountain bike... É que... A manutenção... Juro por Deus... Nem me fala... Nem me fala... Então eu sofro um pouco com isso... Porque... É um rolê... Manutenção da suspensão... Um rolê... Manutenção de sei lá o que... Sangre o freio... Então... Se não for pra pensar em dinheiro... Teria uma dessa... Teria uma elétrica também... Que eu super faria viagem de bike elétrica... Acho que deve ser muito divertido... Ah... Não tenho preconceito... Acho que dá pra você... Você potencializa o negócio... Que você tá... Sei lá... Não fazendo força... Ah... E daí dá até pra... E quando eu ficar velha... Daí eu vou fazer... França... Eu vou fazer... Toscana... Com vinho... Com carro atrás... Daí eu vou pra... Esse é o meu... Plano curto... Médio... Longo... E daí... Bikes... É isso... Pode considerar uma mountain bike... Uma... Uma bike elétrica... Sempre a bicicleta nos planos... Sempre... Eu acho que eu não vou conseguir me dissociar muito disso não... Cara... Bicicleta... Eu sou suspeito pra falar... Mas bicicleta é... É algo... Enfim... É... Eu não sei... Eu não sei porquê... Né... Assim... Eu tenho a impressão... Que... Que remete a lembranças de infância... E claro... Tem essa sensação de autonomia... De liberdade... E aquilo que você falou no começo... É muito o que eu acho... Você consegue ir mais longe do que a pé... Por exemplo... Né... Pra quem anda... Ou pra quem corre... É... E... E não tão devagar... Que acaba sendo também uma coisa um pouco mais morosa... Né... E por exemplo... Comparar com uma viagem de carro... Ou mesmo de moto... Que eu adoro... É... Aí você tem uma autonomia muito maior... Vai muito mais longe... Mas ao mesmo tempo você passa muito mais rápido... Então você perde o que a bicicleta te traz... Né... E depois tá claro... A questão de você fazer o exercício... Né... A dopamina... A endorfinas... Né... Os hormônios... Que te dão também esse barato legal... Né... É... Você... Você disse que... Pra terminar aqui agora... Você pedala... É... Pouco... Duas, três vezes... Pouco... Assim... Duas, três vezes por semana... Né... É... Então você não treina... Né... Assim... No sentido de... Não... Hoje eu tenho que fazer tiro... Não... Hoje eu vou lá no fuga... Vou ficar fazendo subida da... Do matão... Pra você é sair pra pedalar... E de repente cola num pelotão que tá mais rápido... Se você estiver aguentando... Se não você vai no ritmo que der... E por aí vai... É... E isso pra você já também te... Porque você não quer esse estresse... Né... Eu entendo que você não quer ter esse compromisso... De acordar às três horas da manhã... Às cinco horas da manhã... Lá... Não sei o que... Né... Não sei se você disse que ouviu... Né... Acho que o episódio do Walter Tucci... Cara... No Rio é dureza... Meu... Você tem que acordar às quatro... Três e quarenta... Depende de onde você mora... Meu... Pra pedalar até às seis... Seis e pouco da manhã... Cara... Isso gera um estresse... Se não é psicológico... Gera um estresse no corpo... Meu... Bizarro... Né... Porque cara... Não é natural você... É... Treinar esse horário... Querer render esse horário... É um horário que teu corpo tá fisiologicamente... Tendo que se recuperar pra... Né... Pra o dia seguinte... Então... É... É... É por isso que você... Não... Não treina nesse sentido... Que eu tô falando assim... De uma maneira estruturada... De fazer subida... Fazer tiro... Fazer planilha... É... Eu... Eu já... Cara... Dei uma rodada já em assessoria... É... Não me encontrei... Acho que... Pra mim não funciona... Eu... Eu adoro fazer força... Então... Mas pra mim fazer força é isso... É puxar um pedal do Fuga... É... E... Sei lá... Super... Eu nem sei qual que é o FTP... Eu fiz um dia... Eu já esqueci qual que é... Mas assim... É isso... Eu vou lá... Subo o Pico do Jaragó... Na Força Total... E tá lá... Sei lá... A última vez que eu vi... Eu não sei se eu fui destronada... Mas tava lá... Sexto melhor tempo... Pô... Não é pouca coisa... Então assim... É... Eu acho que é um treino que pra mim funciona... Que é um treino desestruturado... De fazer força... Basicamente... Você acha então que você pedala bem? Bem no sentido de... De... Você tem um condicionamento físico bem aí na média da... Enfim... Olha... Não foi fácil ganhar o Brasil Ride... Eu fiz muita força... Tá... E não é fácil ganhar um Inca de Ride... Eu só não tenho... Sei lá... Eu só não... Não tenho essa nóia do treino... Mas assim... Por exemplo... Eu tento ter uma certa rotina... Então rolo... Pra mim é algo que me ajudou muito... É uma hora... Dentro de casa... Eu acordo... Põe o Bibi... E já mato... Entendeu? Aliás... Você fez Everesting virtual... Você fez Everesting... Então assim... Você se propõe também a umas coisas assim... Que não são tipo só... Vou passear... Paz e amor e tudo mais... Você se propõe... Isso também te dá um estímulo... Eu acredito... E te mantém um pouco mais focada... Tipo... Pra você acordar... E falar... Cara... Eu tenho um objetivo ali... Pra eu me manter... Isso também é importante... Você procurar esses estímulos... Porque não é todo dia... Talvez... Que você acorde super animada... Pra dar um pedal... Né? Não... E eu tomo muito cuidado... Pra não me machucar... Né? Eu acho que... A falta de treino... Esse é o maior perigo... Então eu sou meio... Teve uma viagem só... Que eu machuquei um pouco o joelho... Que eu tive uma inflamação... Mas assim... Três semanas paradas... Já resolveu... Mas eu acho que tem que medir bem isso... Então... Eu tendo a ser sem noção... E exigir muito o meu corpo... Então... É algo que eu tento... Compensar... Com rolo... Com alguma regularidade... Então... Todo sábado e domingo... Isso eu faço... Final de semana... Você pode contar comigo... Pelo menos um pedal vai ter... Durante a semana... É complicado... Mas assim... É isso... Eu também comuto de bike... Né? O ano de bike... Tudo que eu vou fazer de bike... É... Você não é que passa a semana inteira sentada... Né? Trabalhando... Né? No escritório... E... E só vai se exercitar no final de semana... Que acaba até sendo perigoso... O fato de você se manter ativa... Fazendo o commuting e tudo mais... Já ajuda bastante... Pelo menos a você não ter... Esse impacto do zero ao cem por cento... Né? Exatamente... No final de semana... Você... Você... E... E é uma maneira também... Né? É... Vicky... De você estar... Se... Se precavendo... Pra que não te... Pra que você não saia frustrada... Não pelo cronograma... Mas cara... Não vou aguentar mais pedalar... Porque meu joelho tá estourado... Né? Não tem sentido você se meter numa aventura... Se programar... Se planejar... E chegar lá... Não... Não vai dar... Porque eu tô com uma lesão aqui no... Sei lá... Né? Na panturrilha... E essas coisas mais... Difíceis... Por exemplo... Pro Bikeman... Já tá começando a... Cara... Vou ter que fazer um rolo... Porque... É... Você fez 300 ontem... Você tá construindo... Né? É... Claro... É... É meio sem rotina... Mas existe um... Um macro que é estruturado... É... De ficar em maio... Eu preciso... O mínimo eu tenho que fazer... É isso aí... Isso aí... É uma maneira legal também de encarar... E eu acho que... Isso tem muito a ver com a personalidade... Né? É... Um episódio aí... Acho que de duas... Três semanas atrás... Com a Luciana Guilhaut... Que é uma corredora e triatleta e tal... Cara... É muito bacana... Porque ela também consegue alinhar a expectativa com o que ela treina... E ela ao mesmo tempo não se cobra tanto... E reage bem ao que ela gera... Né? De resultado... De tempo... De tal... E... 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 E nas competições ela não se... Obviamente nas competições a pessoa não se... Não se frustra, né? Então assim... Ou se frustra menos... É mais fácil de você entender... E tem essa flexibilidade... Porque... É... Né? A gente vê hoje em dia... E eu falei isso no episódio com ela... É... A gente vê muita gente por conta de todos esses gadgets... E GPSs... E Stravas... FTPs... E das próprias assessorias... Que também vivem um pouco nesse turbilhão desse... Desse... Dessa... Dessa competitividade exacerbada... Acaba... Muita gente acaba se frustrando, né? Porque acha que tem que pedalar melhor do que você... Ou que tem que fazer o com... Ou porque não faz o com... Porque não sei o quê... Enfim... Acho que é uma maneira legal também de encarar... Pra terminar... É... Você tem algum ídolo? Quem são seus ídolos? Assim... Quem que você admira? Quem que você se inspira? Se espelha? Olha... Eu... Me espelho muito com as pessoas com quem eu pedalo... Sinceramente... Eu acho que... Por exemplo... Todo o pessoal do clube, né? Você vê gente começando... Super animada... É... Pô... É que eu não posso citar nomes... Porque senão fica polêmico... Porque daí eu vou ter preferidos... Mas... Pô... Tem gente que, cara... Fez rolo... Porque queria... Sei lá... Diminuiu o tempo do pico... Teve gente que nunca... Que demorou uma hora pra subir o pico... Mas subiu... Tem o Zapela... Que é... Sei lá... Uma máquina... Eu acho que ele é meio robô... Porque ele anda muito rápido... Ele é um galáctico... Ele é muito forte... Nossa... Ele é galáctico... Então assim... Tem... Tem a... Bom... Não posso falar os nomes... Tem várias pessoas fantásticas... Mas as pessoas que você pedala... São as pessoas... Que são as pessoas que eu pedalo... Seus ídolos são pessoas que... Que são amigos... Comuns... Existem... E que... E que fazem... Fazem coisas que eu admiro muito... Então... Que... É... Testam os limites... Que cuidam uns dos outros... Que não deixam o amiguinho abandonado... Que não fica medindo... Te dou um exemplo... A gente tem o... Anualmente... É o que a gente fez ano passado... Mas a gente tem o... O aniversário do clube... E a gente faz um prêmio fuga... Que é basicamente... Você tem uma crona escalada... Você tem um... É... Contra-relógio individual... E você tem um contra-relógio por equipes... Legal... E o contra-relógio por equipes... São todos os níveis... São todos os níveis... Estão quase mais torcendo pelos outros... Do que por elas... Todo mundo quer que faça PR... Que... Ah... Sei lá... Bata... Bata o seu recorde pessoal... Entendeu? E com o B-Boy também... Quem ganhar... Daí a gente tem lá um fantochinho... A pessoa ganha um fantoche... Do clube... Que é um fuguinho... Que é um raio... Né? O nosso... Daí a gente tem o foguinho... E a galera vai à loucura... Entendeu? Fica... E... E é um ambiente competitivo... Porque as pessoas querem fazer o melhor... E querem testar os limites... E ir além... Mas ao mesmo tempo... Está todo mundo torcendo por todo mundo... Porque é isso... Quer mais é que ganhe mesmo... Sabe? Então eu acho... É isso que eu gosto... Basicamente das pessoas que eu pedalo... Então é elas que me inspiram... Bacana... Quem quiser saber mais sobre você... A próxima escapada... O Grit... Enfim... Grit... Para quem não entendeu... É Grit... G-R-I-T... O Fuga... Enfim... Até a Vert... Aliás a gente vai deixar isso... Para um próximo assunto... A história dos debêntures... Para um próximo podcast... Não... Eu vou fazer um resumo para você... De 10 segundos... Eu vou falar... Pode falar... Vamos lá... Eu sou o Tinder... Do mercado financeiro... Eu basicamente junto... Quem tem dinheiro... Com quem quer dinheiro... Eu faço a ponte... E cuido disso... Ótimo... Pronto... Independente do sexo... Das preferências... E orientações sexuais... É isso... Vendo agronegócio... Imobiliário... Financeiro... A gente faz tudo... Mas... Aí falando sério... Vocês ganham comissão... Em cima do que vocês... Trabalham... Basicamente é isso? É... A gente ganha... Na... Pensa... Eu sou quase um terapeuta de casal... Né... Então assim... Depois que eu dei o match... Eu cuido disso ao longo do tempo... Então... Ah... É... Eu vejo se... O cara está pagando... O que deve... Entendi... Se ele não pagou... Por que ele não pagou... E daí eu ligo lá... Eu falo... Oi... Tudo bem... Você precisa pagar... Entendi... E... E eu... Para o investidor é isso... Eu mostro as coisas... Eu falo... Olha... Tem esse cara aqui... Entendi... Sei lá... Sarado... Que é a sua cara... E daí a pessoa vai lá e se interessa... Então... É uma coisa que existem muitas empresas que fazem isso... Ou é uma coisa... Eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de... É... Ninguém escuta... É tipo a pipoca da parafazenda... Aham... Tem... Você tem a indústria de fundos... Que faz bastante isso... Isso é... De investimento... Não deixa de ser isso... É... Mas securitização é um outro estilo... Que é... A premissa são vários... Vários devedores juntos... Então eu faço uma sopa... Um mix... Que... Basicamente se... E daí eu bolo esse mix... É... Se uma pessoa não paga... É... Perde pouquinho... E daí... É... A premissa é estatística... Né... Aham... Você tem uma pulverização... Isso... Diminui o risco... É... Isso... Então é isso que eu faço... Uhum... Não parece muito interessante... Mas... Não... É bem legal... É... É bem legal... Porque tem várias... Vários formatos diferentes... Você pode bolar... Então... Aham... Enfim... Depois a gente fala isso... A tua irmã é o que? Economista? O que que ela é? Ela fez administração... Financista? Ah, tá... Uhum... Legal... A minha família inteira é de administração... Tirando a minha mãe, que é artista... Uhum... Legal... Bom... É... Bom... Pra conhecer tudo isso... Tem algum hub... Tem um portal... Porque, meu... Daqui a pouco tem um portal... Né... É... É... Com... V-I-C-K-Y... Isso... D-S-A... Porque o meu pai gosta assim... É por isso que eu chamo Vitória... Na verdade... Por causa de Vicky... Ah... E o... Bom... Tem o... O Exposure, né... Que é onde eu escrevo os relatos mais longos... Que é... Do Drop... Que é Drop... Já não sei... Vai ser péssima essa falada... É... Depois você me passa... Não... Você me passa... Vamos dizer o seguinte... Como são muitos... Tem a Vert... Tem... Tem o Fuga CC... Me passa... É... Eu vou colocar no... Ótimo... Eu vou colocar no post do episódio... Né... No meu site... Endorfinabr.com... Porque aí quem quiser... É... Enfim... É... Vicky... Uma última mensagem... Antes da gente encerrar essa conversa bacanérrima... Ah... Pedalem... E divirtam-se... É isso... Ótimo... Terminou no... Terminou do jeito que tinha que terminar... Muito obrigado... Parabéns aí por todas essas iniciativas... Com certeza... O Bruno... É... Eu não conheço ele... Mas ele é um cara de sorte... E... Que vocês sejam muito felizes... E que a gente passe por essa pandemia... E consiga aí você... E todos nós... Todo mundo que estiver ouvindo... Consiga realizar aí os seus... As suas aventuras sobre a bicicleta... Que meu... Pedalar é muito legal... Vamos pedalar... É isso... Obrigada... E é isso... Nossa... Que conversa legal... Pessoal... Espero que vocês tenham curtido esse episódio... Tanto quanto eu curti... E tenho a impressão de que a Vicky também... É uma pessoa bacana... Uma pessoa e uma mulher de fato... Que... Fazer já algum tempo... Que me indicaram para gravar com ela... E já fazia algum tempo... Que eu estava atrás dela... E estava difícil aí... A gente conciliar as agendas... Muito mais... É... Por parte... Do meu lado aqui... Mas enfim... Que bom que... Que deu certo... E tomara que vocês tenham gostado... A gente... Conversou aqui de diversos assuntos... Muito legais... Foi o que eu disse no começo... São... Enfim... Uma mulher inteligente... É bacana... Quando tem uma conversa assim... Com uma pessoa que fala bem... Que é bem eloquente... E inteligente... Que tem... Opinião aí... Para muita coisa... Ou para quase tudo... Enfim... É... Adorei... Então... A gente falou aqui nesse episódio... Entre... Vários convidados... O... Sobre o Martins... O Vinícius Martins... Que é o... Organizador... O responsável pelo Biking Man... Em maio... Aqui... No Brasil... Vou colocar... Aliás... Eu vou colocar todos os links... Como sempre no post... Do episódio de hoje... Não só para as redes sociais da VIC... Para... Para os sites... Né... Da Vert... Da... Da... Do Fuga... Do Drop... Enfim... Do Vaillama... Eu vou colocar também... Alguns assuntos... Correlatos aqui... Sobre... Pelos quais a gente falou... Inclusive o site do Biking Man... Do Brasil... Inca Divide... Tudo mais... Então dá uma olhadinha... É sempre legal... Se você curtiu o episódio... Dar uma aprofundada em alguns temas... Ou pelo menos matar a curiosidade... Às vezes alguns vídeos... Lá no post... Do episódio no meu site... Desse episódio no meu site... Sempre tem... Todo site... Todo episódio tem... E a gente falou sobre então... Vinícius Martins... Que foi um episódio sensacional... A gente falou sobre... Renata Falzoni... A Camila Nicolau... A Gisele Gasparotto... Eu lembrei... Durante a conversa... Acabei não falando com ela... Sobre a Martiela Told... Né... Que está imersa aí... No Gravel também... Que deu um episódio... Muito legal... A Flávia de Oliveira... Quando a gente falou aí... De ciclismo... E de mudar o mundo... Também foi um episódio muito legal... Aliás... As duas são... Amigas... E... A Daniela Genovese... Não pode... Não pode me... Não pode me fugir... Da... Da... Da lembrança... Enfim... Da... Da cabeça... Quando a gente fala... De provas longas... De mulher que... Que usa também aí... O ciclismo... Como uma... Uma ferramenta... Enfim... Para se... Para se autoafirmar... Para se... Para assumir esse protagonismo... No mundo... É Daniela Genovese... Nossa mega campeã... E do ultra... Da ultra distância... Ganhando duas vezes... O Race Across América... Na categoria solo... Já passou por aqui... Enfim... Você pode conhecer... Essas pessoas... E navegar por todos os episódios... Do Endorfina Podcast... Nesse mesmo agregador... Nesse mesmo local... Onde você está ouvindo... Seja no meu site... Seja em qualquer agregador... Da sua preferência... Tem todos os... Duzentos... Quase duzentos... Ou duzentos... Alguma coisinha... Episódios... Por lá... Deem um alô para a Vicky... Com certeza... Ela vai gostar... Se você estiver ouvindo a gente... De outro estado... De outro país... Do Japão... Você também... Dê um alô para a Vicky... Se você tiver interesse... Em entrar em contato com ela... Quem sabe... Para criar aí... Um mini núcleo... Um núcleo... De ciclismo feminino... Ou dessas iniciativas... Que a Vicky tem aqui... No ciclismo... É... Paulistano... Entre em contato com ela... Tenho certeza... De que ela vai ficar feliz... E claro... Sempre... Entre em contato comigo... Me digam o que vocês acharam... Desse episódio... Me diz o que vocês acharam... Do convidado... Quem que vocês sugerem convidar... Como... Eu não me recordo agora... Quem foi... Quem foram as pessoas... Que me sugeriram a Vicky... É o Vinícius... Com certeza foi um deles... Mas quem foram os ouvintes... Que me sugeriram a Vicky... Então... É... Mais de qualquer maneira... É... Faça como esses ouvintes fizeram... Sugiram... Algum convidado... Eu vou atrás... E se der um caldo bom... Com certeza vai estar aqui no Endorfina... É isso pessoal... Até a semana que vem... Com mais um episódio legal... E eu disse que 2021... Promete... Então aguarde... Você não perde por esperar... O próximo episódio do Endorfina... Valeu... Esse episódio... Foi um oferecimento... Da Bovem Energia... A Bovem é uma comercializadora... Uma gestora... E uma geradora de energia... Assim como para os meus convidados... Para a Bovem Energia... É um assunto muito sério... É uma empresa sólida... E confiável... Com profissionais experientes... E treinados... Para lhe oferecer agilidade... No atendimento... Robusteza e competência... Na condução dos negócios... Saiba mais em... Bovem.com.br... E siga-os no perfil do Instagram... Bovem... Underline Energia... De energia... A Bovem Entende... Esse episódio também foi um oferecimento... Da Titanium... A Titanium... Vida, Saúde e Previdência... Com seus quase 20 anos de história... O comprometimento total... Com seus clientes... E uma alta credibilidade... Oferece as melhores soluções... Em proteção e segurança... Que você encontra no mercado... Para você e seus familiares... Com planos de seguro de vida... Saúde e Previdência... A Titanium oferece serviços... Para o seu bem-estar... Como o seguro de vida resgatável... Que além de resguardar e proteger... O futuro das pessoas que você ama... No caso de uma falta inesperada... No curto prazo... Dá a opção... Desde que acordada em sua pólice... De resgatar os valores... Em seu seguro... Para utilizá-los... No que quiser... Ou precisar... Outro serviço importante... É o seguro... Saúde... Com cobertura mundial... Que lhe confere o poder... De livre escolha... De médicos... Clínicas... E hospitais de sua confiança... No momento em que precisar... Aqui no Brasil... E em qualquer parte do mundo... A Titanium também oferece... Completos planos de seguro viagem... Para que o seu roteiro... Seja ele de turismo... Ou de negócios... Esteja protegido... Contra todo tipo de necessidade... Alguns dos convidados mais legais... Que já passaram pelo Endorfina... Utilizam... Os serviços da Titanium... Colocar a Titanium em seu futuro... É uma escolha sensata... Aproveite os melhores momentos da vida... Com quem você ama... Livre de preocupações com o amanhã... Siga e conheça mais... Sobre a Titanium... Através do seu perfil no Instagram... Em... Arroba Titanium.consultoria... Não conte com a sorte... Conte com a Titanium... E esse episódio também... Foi um oferecimento da Supacaz... A marca californiana... De acessórios de ciclismo... De alta performance... Patrocinadora da equipe profissional... Bora Hansgrohe... Elas fabricam... Fitas de guidão... Luvas... Meias... Suporte de caramaiola... Selins... E uma grande variedade de acessórios... Muito legais... Encontre os produtos da Supacaz... No site... Ultracicle.com.br... E nas melhores lojas do Brasil... Arroba Ultracicle... É o novo perfil deles no Instagram... E você que é ouvinte do Endorfina... Tem frete gratuito para compras... A partir de R$ 100... Basta utilizar a palavra... Endorfina... No campo de cupom de desconto... Antes de finalizar a sua compra... No site... Ultracicle.com.br... Vai lá... Confira... Compre e aproveite... O frete gratuito... Desde que você more no Brasil... Esse e todos os episódios do Endorfina... São editados pela produtora Pulsante... Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina... Acesse o Endorfinabr.com... Vá no post do episódio de hoje... Para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado... E alguns assuntos abordados em nossa conversa... Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina... Siga o Endorfina BR no Instagram... E confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados... Participe enviando comentários e sugestões... Se você curtiu... Colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido... E compartilhando com seus amigos... E compartilhando com seus amigos... E compartilhando com seus amigos...